Acho que o pessoal está credenciando ainda para entrar, não é? Acho que tem algumas caravanas ainda para chegar. E coincidiu de ter também votação de plenário agora. Às vezes, a gente tem convocações extraordinárias de reunião, e o plenário de hoje de manhã muito nos interessa, que nós vamos votar a manutenção da fundação Caio Martins, sabe? Porque a gente batalhou muito contra a extinção, que o governo Zema queria acabar com a fundação. E aí, então, para esperar todo mundo chegar, todo mundo fazer o registro, entrar, eu vou fazer o seguinte, vou abrir a audiência e vou suspender. Aí a gente vai lá fazer as votações no plenário, o pessoal termina de chegar, e a gente volta e faz a nossa audiência toda, está bem? Nas audiências das ASBs, a gente fez uma dinâmica que foi muito bacana, que, além da composição da mesa, com os sindicatos, a gente também chamou representantes de cada região. Porque torna a mesa bem participativa, e o objetivo é fazer dessa audiência um espaço, primeiro, de visibilidade, da realidade, das especialistas, que estão vivendo muitas coisas, muito acúmulo de serviço, muita coisa. E essa ideia nossa de fazer atividades específicas, uma audiência das ASBs, uma audiência das especialistas, é exatamente para focar e dar visibilidade à vida de cada pessoa dentro da escola. Quando a gente faz uma luta toda, o todo, às vezes, a gente não enxerga cada especificidade, o todo também é importante, mas enxergar cada especificidade também é relevante. Então, por isso, essa ideia é em articulação com a luta. Hoje, se indéspede, se indilte, chamaram paralisação, não é? Então, com a luta conjunta, para que a gente possa pressionar para melhorar a realidade. A nossa tarefa é se somar nisso. Então, eu vou ler algumas coisas, que é o rito aqui da Assembleia, que a gente tem que fazê-lo. Vou suspender, e, quando vai ter as votações, daqui a pouquinho a gente retorna. Então, a votar plenário é às 10 horas, então, por volta de 10h20, mais ou menos. Não depende de mim, depende do ritmo do plenário, mas não tem muitos projetos na pauta, não. O projeto principal que está na pauta é sobre a FUCAM mesmo, e tem uns dois, três projetos que são muito rápidos também. A votação em si no plenário é muito rápida, desde que todo mundo chegue lá para votar. Está bem? Então, é isso. Aí dá tempo de a gente também se organizar e o pessoal terminar de chegar. Está bem? Aí, vocês vão ter manifestação hoje? Isso. Que hora vocês estão marcando a manifestação? Duas. Então, a gente pode combinar também, quando a gente retomar... Bom dia. A gente pode combinar, quando a gente retomar, que a gente faz a audiência até às 13 horas, porque aí, depois da fala da mesa, a gente sempre abre também para as pessoas que querem participar, mas aí a gente combina um teto de forma que vocês almocem, porque essa parte é necessária. E aqui, muita gente almoçando na região, aí demora um pouquinho, porque aqui não tem tantos restaurantes assim. Aí a gente faz a nossa audiência até às 13. E aí, às 13, vocês se organizam para a manifestação. Eu já vou pedir desculpas, porque provavelmente não vou conseguir acompanhar a manifestação, porque tem atividades aqui à tarde e o ritmo aqui está... Está um ritmo meio... Meio... Meio insalubre. A Lohana está dizendo aqui meio insalubre. Às vezes tem periculosidade também, depende do dia. Para nós, mulheres, tem muita periculosidade. Às vezes, ela está dizendo aqui, às vezes tem insalubridade e periculosidade. Por que a gente não ganha periculosidade e insalubridade? Estou vendo, se eu deve ser advogada, se eu podia nos defender aqui. Periculosidade e insalubridade para as mulheres parlamentares. Mas, enfim. Então, vou fazer a leiturinha, suspendo, e aí a gente retoma daqui a pouco. Está bem? Quem quiser acompanhar o plenário, tem as galerias, tem galerias aqui no térreo, é só pegar aqui à direita. Tem duas entradas de galeria no térreo e tem galerias aqui em cima também. Às vezes, se quiser acompanhar um pouquinho lá também, fica aí à disposição de vocês. A número regimental declara aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da valorização e carreira dos especialistas e das especialistas em educação e suas condições de trabalho no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência suspende os trabalhos. Convido para compor a mesa conosco o Marcelo Amador, diretor estadual do CINDIUT, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Marcelo. Também para compor a mesa conosco, Carmen Teixeira Soares e Lima, presidenta do Sindicato dos Especialistas em Educação Básica, SINDESP. Carmen, bem-vinda conosco. Convidar o Fernando Antônio França, que é assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário de Estado da Educação, Igor Alvarenga. Bem-vindo, Fernando. Mais uma vez, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia conosco. Convidar também Dilma Sater Rocha, diretora de núcleos do SINDESP. Cadê a Dilma? Bem-vinda. Convidar também o Edno Geraldo da Silva Rocha, membro da diretoria do SINDESP. Bem-vindo para estar conosco. Convidar a Islane da Silva, que é especialista em Educação e vereadora em Janaúba, especialista da Escola Estadual. Luzia Mendes Siqueira, cadê a Islane? Bem-vinda. Convidar para estar conosco também o Luiz Antônio Vieira, especialista em Educação Básica da Escola Estadual. Maria Assunes Gonçalves, em Unaí. Bem-vindo, Luiz. Cadê o Luiz? Tudo bem. Convidar para estar conosco também a Flávia Pires. Mas vamos compor... Cadê tem as outras regiões? Não, é o Luiz Antônio da região de Unaí. Cadê tem mais outras regiões? A Ana da Mata. Não, não. Está dormindo? Não, não passou. Não, não passou por cada ano. Cadê Belo Horizonte? Não tem ninguém. Cadê o pessoal da Zona da Mata? Vamos lá, pessoal. Quando vocês terminarem de organizar as regiões, vocês me passam os nomes e nós vamos compondo. Essa é uma audiência que está discutindo a importância da valorização da carreira, dos especialistas da educação básica. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Nós estamos em um calendário de tratar das carreiras da educação. Quando a gente fazemos a luta geral, que é fundamental, que são as lutas estruturantes da educação, são lutas muito importantes. Mas enxergar cada lugar da escola, cada lugar da educação, através dos seus profissionais, é muito importante. Então, nós iniciamos essa agenda com a audiência pública que debateu a situação das auxiliares de serviço da educação básica. E agora essa é a nossa segunda audiência que vai discutir a situação, então, das especialistas da educação básica. Próximo dia 14 de junho está agendada a audiência que nós vamos discutir a situação das aposentadas e aposentados da rede estadual. E, na próxima semana, dia 7, nós vamos fazer uma discussão específica sobre carreira dos profissionais da educação da rede estadual. Então, cada semana, nós vamos pautando aí uma agenda importante da luta da educação da rede estadual. Quero agradecer muito que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia esteja fazendo parte do calendário de lutas. Hoje é um dia de paralisação das especialistas, então, é importante para a Assembleia Legislativa fazer parte desse momento de luta. E é importante que todas estejam aqui, para que as pessoas entendam a realidade de dificuldades, de problemas, de baixos salários, de questões da carreira que vocês estão enfrentando. Então, esses são os nossos objetivos. Então, nós já estamos aqui com as nossas autoras do requerimento que deu origem a essa audiência, eu, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Varisto, vice-presidenta desta comissão, deputada Lohana, também membro efetivo desta comissão. Então, nós estamos aí construindo essas agendas de luta. Então, nós vamos ouvir as pessoas que estão... É a deputada Ana Paula conosco também, deputada Ana Paula... Desculpe, eu não tinha te ouvir. Deputada Ana Paula, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que, no ano passado, fez uma importante audiência sobre a vida das especialistas da educação básica lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presente conosco também. Você quer falar agora? Então, agora acho que eu... Considerações feitas, nós vamos iniciar aqui, então, as nossas falas. Nós vamos ouvir primeiro os convidados que estão aqui, depois a palavra aberta às pessoas que estão aqui. Nós havíamos combinado um teto, talvez vamos alargar um pouquinho esse teto, em função da demora, da continuidade da audiência. Eu peço desculpas, mas foi algo que fugiu ao nosso controle. Agendada para hoje uma reunião extraordinária do plenário para votações. E nós, nessa comissão, lutamos muito para impedir a extinção da Fucam, das quatro comissões em que o projeto de lei do governo Zema passou. Essa foi a única comissão que votou pela rejeição do projeto do governador, entendendo que o caminho não é diminuir a educação, acabar com instituições educacionais. E o nosso trabalho, não tenho dúvida, que foi norteador para que nós chegássemos ao resultado final, que é a manutenção da Fundação Caio Martins, que acabou de ser votada no plenário. Então, a nossa presença no plenário era necessária para que nós pudéssemos fazer essa importante votação. E, assim, agora sim, votado, Fucam fica. Então, é muito importante. Nós vamos começar com os sindicatos. Eu vou passar a palavra para a Marcele Amador, que é a diretora estadual do Sindicute, depois para a Carmen. Fernando, nós podemos fazer a mesma dinâmica da escuta e, ao final, é o setor, nos devolutivos. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez conosco. Convidamos também a CEPLAG, que não veio, mandou justificativa. Depois vocês me falam. Mas também nós convidamos a CEPLAG, porque as questões de remuneração e de carreira também dependem da Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, sempre que vamos tratar de carreira, remuneração, nós também convidamos, além da Secretaria de Estado de Educação, que é a nossa pasta, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bom, vamos ouvir, então, a Marcele. Nós podemos combinar aí, para quem está na mesa, sete minutos de fala para cada pessoa que está na mesa, até sete minutos. Fica ali, tem um cronogramazinho, a gente vai se auto-organizando. E, na sequência da mesa, nós vamos ouvir as pessoas que vieram de várias regiões do Estado. Qual a palavra, Marcele? Muito obrigada, deputada. Bom dia a todas, a todos e todes. Eu cumprimento as deputadas, no nome da querida Beatriz Serqueira. Todas, que mesa bonita, não é? Mulheres importantes. Cumprimento também a Carmen, que é a presidenta do SINDESP. E aí aproveito nesse cumprimento para dizer da importância desse momento. O SINDESP representa as especialistas da educação básica, e nós aqui não temos disputa, SINDUT e SINDESP. O que a gente está formando hoje, aliás, já existe isso, mas hoje a gente está firmando uma parceria, uma construção de uma parceria em conjunto em defesa da educação pública em Minas Gerais. Então, aqui não tem disputa. Esse dia de paralisação, esse dia de audiência pública é importante para a gente unificar, fortalecer e, principalmente, denunciar. A gente utiliza o espaço que é na Casa do Povo para denunciar o que está acontecendo na educação pública de Minas Gerais. E hoje, especificamente, a gente vai tratar da vida real das especialistas da educação... Aí eu vou dizer especialistas, meninos, não fiquem chateados. Das especialistas da educação básica em Minas Gerais. E aí, deputadas, convidados, eu vou resumir em três eixos. Salário, carreira e condição de trabalho. Vou tentar ser bem sucinta, porque a gente tem mais pessoas para falar e é importante que as pessoas que estão na vivência falem. Resumindo, com relação às carreiras, já tem uma luta e uma defesa que a deputada está travando também na mudança da legislação, das solicitações, que a gente tem a luta pelo direito do módulo, o direito de extensão de jornada, o direito de receber pelo acúmulo de funções, que aí vai cair na terceira pauta, o direito da inclusão do nível de certificação, a questão da legislação também, com relação à função que eles exercem, para eles poderem exercer a função de secretários, e também a mudança lá no plano de carreira para ir para a criação do magistério e sair do administrativo. Então, isso são pautas das carreiras, resumidamente, e que está sendo, muita coisa já está sendo, já está em juízo, muita coisa, existem projetos de lei em respeito a isso. A Bia depois deve esclarecer para nós. Mas aí, pegando o gancho sobre a carreira, lembrando que nós, quando lutamos por reajuste, quando lutamos por piso, carreira e piso andam juntos. E aí saiu a notícia hoje do concurso. E eu queria aproveitar, saiu o edital, eu queria aproveitar o espaço para perguntar à Secretaria de Educação de Minas Gerais se o número de 1.656, que está lá no edital, vai atender à demanda em Minas Gerais. Porque, para mim, em uma análise baixa, não atende. E nós ainda não tivemos tempo hábil de estudar muito bem o edital, mas já surgiram várias denúncias aqui. Principalmente uma muito grave, de que vai abrir o leque para várias pessoas de várias profissões, de várias formações. Isso inviabilizando, dificultando e precarizando a vida das pedagogas. Isso é uma denúncia gravíssima sobre esse edital que saiu hoje. Mas vamos seguir, que tem muita coisa para falar. Salário. Nós seguimos lutando pelo piso. Engraçado, não é, gente? O piso é um direito. E nós, hoje, lutamos por direitos adquiridos. E aí, ontem, o governo anunciou, entrou aqui na casa, deputada, o projeto de lei do reajuste. Mas vamos ressaltar que ele não atende? O cálculo, de acordo com a lei, é de 14,95%. Lembrando que esse cálculo, historicamente, está falando de uma defasagem salarial e que aí o governo nos mostra uma... 12? Espera aí. Já tem um cálculo que mostra e prova a defasagem salarial, que é de 14,95%. E o governo apresenta um projeto de 12,85%. E aí, vou aproveitar para lembrar, porque sou professora de história, antes de mais nada, lembrar que o governador aumentou o próprio salário em quase 300%. Então, vamos fazer uma continha pedagógica, já que estamos aqui com muitos pedagogos e pedagogas. Estamos pedindo 14,95%, ofereceram 12,85%. E o governador, quase 300%. Incoerente, não é? Complicado, injusto, enfim. Seguindo. Tem a questão da 173, que teve uma audiência pública aqui há poucas semanas. Semana passada? A gente... Foi semana passada. Pelo descongelamento das carreiras. e aí foi anunciado pelo governo a imediata, que isso entraria de imediato. E, até agora, a gente não tem notícia. Como é que vai ser? Como é que é esse imediato? Eu lembro que a deputada Beatriz Serqueira foi firme em perguntar sobre essa agenda. E a gente ainda não sabe quando isso vai ser feito. Quando vai vir também essa questão dos retroativos? Então, o advérbio, o pagamento do advérbio, isso tudo entra na nossa pauta de luta salarial. Eu tenho que olhar aqui, gente, professor... Eu... Tá. Aí vou passar a questão do piso, porque... dos salários, porque aí a gente vai entrar numa pauta mais delicada. Acúmulo de trabalho. Primeiro, denunciar que o governo de Minas Gerais burocratizou todo o processo. E isso afeta a função das especialistas na escola. Qual é a função? Função pedagógica. Então, essa burocratização tem atrapalhado, por exemplo, o novo ensino médio, que, além dos lançamentos dos diários, tem umas planilhas. E isso tudo passa pelas especialistas antes. Então, ou seja, prejudica o atendimento pedagógico. E o atendimento dos alunos? O atendimento que é psicológico, o atendimento que é da assistência social, está sendo feito pelas especialistas. De novo, prejudica o atendimento pedagógico. E quando essas especialistas cumprem a função de substituição de vice e de diretor? De novo. e vai para a sala de aula. De novo, isso prejudica a função pedagógica. Duas, para concluir, nós temos dois caminhos que vão levar a essa situação. Um caminho que é individual, burnout, que, desde 2002, a OMS considera como doença ocupacional. burnout. A pessoa entra em um excesso de trabalho e adoece. E o segundo ponto, gente, é que, quando afeta o trabalho pedagógico, afeta toda a cadeia dentro do trabalho, dentro da escola. E isso vai precarizar a educação pública de uma forma geral em Minas Gerais. Então, é denúncia gravíssima. Agradeço, força. O Sindhuti, eu estou hoje representando, Beatriz Serquera, deputada, a gente chama a Bia, é tanta afetividade e agradecimento. Você pode chamar a Bia. Obrigada. Eu estou representando hoje a Denise Romano, que eu falei de burnout. Lutar, gente, pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores têm nos gerado isso também. Ela está adoecida, e aí eu mando um forte abraço para a nossa coordenadora geral, a Denise Romano, um abraço de força, de solidariedade. Então, abraço a vocês todas, as especialistas. O Sindhuti vai seguir firme na luta com vocês do Sindesp. Muito obrigada. Obrigada, Marcele. Vamos passar agora para a Carmen, presidenta do Sindicato das Especialistas em Educação Básica, a Sindesp, para também trazer sua contribuição ao debate. Mas, antes, Carmen, me permita chamar a Paula Teixeira, da Escola Estadual Anitta, que é especialista da Educação Básica aqui de Belo Horizonte. Paula, cadê você? Por favor, acompanhe a mesa aqui conosco. Bem-vinda. E, Carmen, com a palavra para as suas considerações. Bom dia ou boa tarde, gente? Bom dia ainda, não é? Não somos ainda, não é? Bom dia a todos. É um prazer imenso poder estar aqui representando o Sindesp, o sindicato que representa os especialistas e as especialistas de Minas Gerais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Comissão de Educação, principalmente, a presidente da comissão, que é a deputada Beatriz Serqueira, que abriu as portas dessa Assembleia para que nós tivéssemos voz aqui hoje. Cumprimento também às demais deputadas, não tem nenhum homem que não, às demais deputadas presentes. não, deputada só tem mulher. Deputada só tem mulher. As deputadas presentes, cumprimento o doutor Fernando, representante da Secretaria da Educação, aqui conosco, de uma forma especial, meus dois colegas, Edno e Dilma, aqui presentes, e a todos vocês, queridos especialistas, que hoje se deslocaram dos trabalhos de vocês, das cidades de vocês, muitos de municípios distantes, para hoje estar aqui conosco. Para iniciar a nossa fala, eu gostaria de fazer um breve relato da história do Sindesp, que muita gente hoje mesmo me perguntaram quantos anos tem o Sindesp? O Sindesp é um sindicato novo? O Sindesp é, sim, um sindicato novo, tem apenas 11 anos, mas ele é o resultado da associação dos supervisores que existia há muitos anos. Daí surgiu o Sindesp, mas o Sindesp mesmo só tem 11 anos de existência, com a Gisélia, que era a presidente da Amisp, ela que buscou e que fundou o sindicato, o Sindesp. E, finalmente, em 2010, é que foi autorizado o nosso registro sindical, registrado no Ministério Público do Trabalho. Nós temos o nosso registro sindical, a carta sindical do Sindesp. Nós somos um sindicato que representa os especialistas e é o sindicato que tem a legitimidade de defender as causas do Sindesp, do especialista, dos especialistas. é o Sindesp que pode ajuizar a ação, é o Sindesp que pode fazer reivindicação junto à Secretaria da Educação, é o Sindesp que pode defender uma causa de especialista, seja única, particular, ou seja, em grupo, ou seja, no coletivo. O Sindesp é o representante legal dos especialistas em educação diante da carta sindical que nós temos. Agora vou passar, mostrar para vocês, gente, também algumas ações que o Sindesp já fez neste mandato que fim dessa semana, esse final de semana, nós já assumimos o segundo mandato do sindicato. com o surgimento da pandemia, nós, especialistas da educação de Minas Gerais, nos unimos a várias entidades de especialistas do Brasil, especialistas do Rio Grande do Sul, especialistas do Rio de Janeiro, associações de Alagoas, associação de Rio Grande do Sul, e formamos a Afor. O que é a Afor? Ação formativa. Alguns aqui já podem até ter participado dessa ação formativa que nós ofertamos para vocês com temas pertinentes, diante da pandemia, com psicólogos, com médicos, com profissionais da educação, e proporcionamos aos especialistas essas orientações, essa formação. Tivemos também a visita da presidente da SERS lá do Rio Grande do Sul, com a ajuda da Ana Paula Siqueira, que pôde nos levar e que pôde levar essa presidente a vários deputados em Brasília para a defesa do projeto de lei que regulamenta a profissão do especialista. Ela é a pessoa que, digamos assim, que puxa, que comanda esse projeto e já está em Brasília para ser levada a plenário. tivemos live sindical, fizemos uma live sindical também, ainda no período de pandemia, depois tivemos mandado de segurança na época da pandemia, quando o Zema mandou que voltássemos, lembra? O Zema mandou que voltássemos para as escolas para trabalhar sem segurança nenhuma, nós também entramos com um mandado de segurança para impedir que nós tivéssemos amparadas e pudéssemos ficar em casa sem ter que ir presencial nas escolas. A FOR, essa ação formativa que eu mencionei agora há pouco, também proporcionou um curso de extensão em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Muitos também aqui puderam participar desse encontro. Tem aqui a Maura, que era coordenadora, ela é coordenadora pedagógica do sindicato e ela que comandava essa ação formativa o tempo todo e ainda é nosso carro-chefe nessa ação. Então, a Maura mesma fez, não é, Maura? O curso de extensão. pode? Já? Ih, tem muita coisa para eu falar. Então, gente, algumas das nossas ações eu apresentei para vocês. Tenho muito o que apresentar, mas estão me pedindo para finalizar. Sinto muito, mas finalizo. Sente não, Carmen, volta para você. A gente combinou sete minutinhos para todo mundo aqui falar, as pessoas que vieram falar. Depois volta, se a gente tiver condições, para ouvir mais todo mundo que já tiver feito a primeira fala. Eu quero, antes, convidar a Flaviane Góes, que é lá de governador Valadares, para também compor a mesa aqui conosco. Nós vamos ouvir agora alguns colegas que compuseram a mesa aqui conosco, de cada região. a Islane da Silva, que é lá de Janaúba. Depois da Islane, a gente vai ouvir o Luiz Antônio. O Edno, você é de conhecimento. Bom dia a todos. Na pessoa da deputada Beatriz, eu cumprimento a mesa. Obrigada. Na pessoa da Gilvanita, eu cumprimento a todos os especialistas em educação da região norte de Minas, a caravana que veio hoje. Estar aqui nessa audiência é um momento ímpar para nós, especialistas. Um momento grandioso, que muitas das nossas companheiras que não puderam vir e aderiram à paralisação, também estão torcendo para que aqui saiam frutos, frutos bons, e que a gente consiga ter voz e ver é o que está acontecendo nesse momento. Eu venho representando Norte de Minas, Janaúba, principalmente, ali naquela cidade, eu trabalho na escola estadual Luzia Mendes Siqueira, sou especialista, também estou vereadora ali naquela cidade, e eu luto tanto no âmbito estadual quanto municipal, porque nós sabemos que as dificuldades, a luta é a mesma. E todas nós, todos nós, especialistas em educação, sofremos muito com tanta demanda de trabalho, com tanta cobrança que é posta para cada um de nós, e que muitas vezes, como foi falado aqui, muitos dos colegas estão adoecidos. Então, o nosso cargo de especialista em educação é fundamental, é de extrema relevância para a educação, porque o principal objetivo é criar condições para um bom desempenho de todos os envolvidos no âmbito escolar, no contexto da escola. Nós recebemos todas as responsabilidades, muitas vezes, eles nos põem responsabilidade, mas nos tiram o poder, poder de conseguir solucionar aquele problema. O sistema, ele nos exige cada vez mais, cada vez mais e de muitas formas, que nós façamos tarefas, tarefas diversas, que deveriam ser delegadas a outros servidores e que nós temos que pegar e colocar sobre nossos ombros. Nós temos que planejar, nós temos que executar, nós temos que coordenar, todas as tarefas ali daquele setor, do setor educacional. É um acúmulo de funções. Como exemplo, nos é exigido que nós façamos o módulo 2, como todos nós sabemos, e que muitas vezes, nós, sem prestar atenção, nós fazemos o pacto da mediocridade e nós vamos lá e executamos o módulo 2, a gente organizar é uma coisa, mas a gente ir lá e executar não é nossa função, não é nosso papel, não. E nós estamos ali, fazemos, falamos que vamos fazer um banco de horas e não recebemos por isso. Eu falo que o nosso cargo em todos os setores que exige um supervisor, nós recebemos menos do que o professor. Não estou falando que o professor tem que receber, que não seja digno o salário, que também não é digno o salário para ele. Mas nós recebemos muito menos que eles. Muitas vezes, o diretor ausenta, quem tem que responder pela escola somos nós. É uma responsabilidade muito grande. Antes de eu sentar aqui, eu estava conversando com uma colega que ela disse que a filha dela trabalha numa escola que é extensão e ela tem que ir fazer todo o papel do diretor e, muitas vezes, o que acontece lá, todas as dificuldades não é compartilhada com o diretor e ela tem que responder por aquilo que foi passado por ela, para ela. Então, é uma sobrecarga e nós estamos aí, todos, muitos dos nossos colegas estão de licença porque estão adoecidos. E nós estamos o quê? Muitas vezes calados. Esse aqui é o momento de nós falarmos. Aqueles que ficaram em casa, que estão lá, que aderiram à paralisação, mas não puderam estar aqui, eles estão lá torcendo para que a gente venha fazer alguma coisa, que a gente venha lutar e nós não podemos nos calar. Sabemos que a saída do nosso país é educação. Todo mundo está cansado de saber disso. Mas, com esse salário, que nós não temos salários dignos, nós não temos condições de trabalho, onde também nos é exigido que nós temos que fazer, cumprir um sábado letivo, que não é da nossa competência, não é da nossa responsabilidade, não é da nossa obrigação trabalhar no sábado letivo, porque nós já cumprimos nossa jornada de trabalho durante a semana. E essa carga horária de sábado letivo é para o aluno. Então, por que não nos paga por ele? Então, nós temos que acordar, nós temos que falar, temos que questionar, porque, da forma que está, a educação nunca vai mudar. Por mais que nós temos compromisso, nós temos nossa responsabilidade, mas, se não formos valorizados, não vai o Brasil, Minas, a nossa cidade, a educação vai afundar. Muito obrigada pela oportunidade. Deixou. Não, aqui. Gente, pela ordem. Próximo. Obrigada. Luiz Antônio Vieira, especialista em educação básica de UNAI, Escola Estadual Maria, Assunes. Assunes Gonçalves. Isso. Sua palavra. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui, representando a nossa região noroeste. Eu represento a subsédia de UNAI. E está aqui eu, a Flávia, de lá, representando a nossa categoria. As falas vão ficar, talvez, um pouco repetitivas, porque eu já percebi que os anseios, as angústias, são as mesmas. A princípio, cumprimentar também a mesa, toda a mesa, em nome da nossa presidente da comissão, Beatriz Serqueira, dizer que nós, supervisores, nós temos que dar suporte a todas as áreas da escola, desde receber os alunos na portaria, na entrada, dar suporte às ASBs, dar suporte ao professor, dar suporte à direção, dar suporte às ATBs, dar suporte aos pais, em contrapartida, nenhuma dessas outras funções dá suporte ao pedagógico, dá suporte ao especialista. Nós temos que dar... Nós somos suporte de todas as áreas, mas, quando é para exercer a nossa função ou fazer a nossa tarefa, nenhuma outra pode nos substituir, nenhuma pode nos dar suporte. Nós não estamos exercendo, de fato, a nossa função, não estamos, que é onde dá suporte pedagogicamente ao professor e ao aluno, porque inúmeras funções que é dado a nós. Agora, ainda mais, o grande número de planilhas que são enviadas para a escola para nós preenchermos. Nós não temos tempo mais de dar suporte, atender o professor na sala, não temos suporte de tomar a leitura de um aluno, de dar suporte pedagogicamente, de saber qual aluno que precisa de uma intervenção pedagógica, de assistir uma aula do professor onde há reclamação de um amar onde não está saindo muito bem, que é a nossa função, porque estamos sentados diante de um computador o tempo inteiro preenchendo planilhas com informações repetidamente. São várias planilhas com as mesmas informações. que talvez seja função da direção, talvez seja função dos assistentes lá na SRE e são mandados para nós preenchermos. Então, o meu serviço mesmo está atrasado porque eu estou preenchendo planilhas e mais planilhas e mais planilhas. Como eu trabalho no noturno também, estamos no suporte substituindo diretor, substituindo vice-diretor, fazendo papel de direção na ausência da direção. A nossa carga horária, 24 horas, dentro da escola. O nosso salário, igual ou menor ao professor que cumpre 20 horas dentro da escola. então nós não estou menosprezando o professor porque eu também, meu segundo cargo é professor, merecemos ganhar muito melhor, porém, o supervisor trabalha demais, então precisa de um salário condizente ao seu trabalho. Não somos do magistério quando é para o bem-prazer do governo, mas quando requeremos os benefícios do magistério, não temos direito. Exemplo, por que que nós, supervisores efetivos, não podemos ampliar o nosso cargo? Talvez não o nosso cargo, por exemplo, eu sou formado em outra disciplina, em outra área, por que não, se tem um cargo vago na escola, por que não me beneficiar, solta a edital para contratar outra pessoa de fora? É da área administrativa para o bem do governo, para outros bens, para o interesse dele, fazemos parte do magistério. Pessoal, é como eu disse, nós somos, temos os anseios, os desejos são idênticos, então eu eliminei a minha fala, porque a colega já falou de assuntos que eu anotei, e tenho certeza que outros colegas vão falar também da mesma fala. Então, a minha fala também já foi contemplada com a fala da colega ali que está representando o Sintiúti, da nossa vereadora aqui, então eu passo a palavra para o próximo, que acredito que vai beneficiar também a nossa fala. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Paula Teixeira Dauferro Santos, Escola Estadual Anitta Brina Brandão, Região Metropolitana C, especialista em educação básica. Olá, gente, tudo bem? Bom dia a todos, todas e todos. Muito feliz de ver o nosso grupo aqui. Gostaria que tivesse lotado essa plenária, porque acho que a gente merecia ter um olhar diferenciado na educação. Enquanto especialista, eu observo que a gente fica deixada de lado. Percebo que em todas as falas anteriores às minhas, tudo que está falado ali é contemplado com muita viemência. Nós somos, como diz, o saco de pancada da escola. A gente recebe as obrigações de todos os setores que a gente tem que receber, mas ninguém vai lá escutar a nossa necessidade, escutar o que a gente precisa, sentir um pouquinho daquele lugar que a gente tem, que às vezes é um cantinho excluído lá na escola, é um computador mais velho que a gente tem, é uma salinha pequena que a gente não tem muito trabalho para poder ocupar, que a gente ajeita, a gente aceita, porque nós sempre somos assim, faltou professor, a gente assume, faltou professor de apoio, a gente também assume, não é? E cadê a nossa função? Onde nós estamos nesse espaço da escola? Como que a gente vai cobrar se a gente aceita tudo que está sendo imposto? um planejamento anual já pronto, que a gente não tem como mudar muito esse local, esse espaço, os professores cansados, pais que também estão precisando de escutar e da gente escutá-los, mas a gente não tem esse tempo, planilhas diárias, DED, quantas funções nós temos que executar? Então, esse momento que eu acho que tem que ser mais divulgado e gostaria de pedir Beatriz e vocês que estão nesse espaço olhando, que não esqueçam dessa função de especialista. Ela é muito importante para a escola, porque é ela que vai delimitar, ela que vai orientar uma prova bem feita, ela que vai sentar com o professor para delinear o que não está legal dentro de sala e o que poderia ser melhor, é ela que vai observar quando a gente precisa de dar um suporte para esse profissional e ela é sozinha, porque nós somos sozinhas na escola. A gente caminha por todos os setores, mas sempre quando a gente erra, somos não avisados. Fala a verdade, gente. Não é verdade? Sempre assim. Ah, mas você não olhou isso direito, mas isso é a sua função? Nós não temos horários, porque a gente deixou a nossa profissão virar isso que está virando. Então, a gente tem que lutar sim e batalhar. E eu peço ao sindicato das especialistas que divulguem que existe um sindicato potente, valente, que vai olhar para a nossa carreira e para a nossa função. Então, eu não tenho muito aqui a colocar, porque eu acho que todos já colocaram as mesmas falas. Nosso nível de carreira que vai até o nível 3, eu acho que muitas não sabem. Depois, a gente não sobe mais de nível, a gente só vai para a letrinha, 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 enquanto todas as carreiras sobem mais, sobem além do nível 3. Então, a gente tem que também observar como está a nossa carreira, como isso é visto pelo Estado e onde nós estamos nesse espaço. Então, eu queria agradecer muito. Sim? Pois é. E montar o PDI? Gente, a gente precisa combinar de fazer as nossas falas no microfone, porque é onde fica registrado, é onde a gente vai contribuindo para as pessoas entenderem, enxergarem a nossa realidade. Então, depois que as pessoas que estão aqui falarem, inclusive, acho que já pedi para as pessoas pegarem as inscrições para que todos que queiram falar e trazer a sua realidade que a gente consiga escutar. Está bem? Então, no mais é isso, gente. Eu agradeço e vamos lutar pela nossa carreira. Vamos dar valor, porque a gente tem que aprender a dar valor para o que a gente tem. Tenho certeza que todas aqui têm um prazer, porque eu adoro a profissão que eu faço. Eu a executo com muito respeito, mas eu também quero receber por ela com respeito. Então, é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Vou chamar agora a Flaviane Góes, que é de Governador Valadares. Depois da Flaviane, nós vamos escutar a Dilma. Onde é a Flaviane? Falei errado? Falou. Flaviane. Flaviane, desculpa. Bom dia, quase boa tarde. Sou Flaviane, de Governador Valadares. E, assim como todas nós, muito ansiosas pelo resultado dessa audiência, do que poderá ser visto, a função, mas principalmente em relação ao salário. a gente vem discutindo muito qual é essa valorização. A gente tem recebido esse ano algumas cartinhas do governo falando qual importante é o nosso papel na escola. Agora tem até um site para a gente com mais serviço, mas... E a importância valorização salarial não veio junto. Está aí que nós somos responsáveis por capacitar os professores, somos responsáveis pela formação dos professores, mas que horário que nós temos para estudar, para termos condição de capacitar professor, de ajudar na formação de professores? Qual é esse horário nosso de estudo que nós não temos? E o nosso salário, que antes nós tínhamos, antes do subsídio, nós tínhamos uma gratificação de 25% do salário. Essa gratificação saiu e nós começamos a receber como professor por 24 horas. só que o professor recebe 50 minutos as horas dele, nós não, só 24 horas de relógio. Então, como assim? De onde vem o nosso salário? Então, são algumas indagações que nós temos, sem contar do módulo, que os colegas já falaram, que horário nós temos para preparar esse módulo. Nós temos que dar o módulo que não é função nossa, eles não conseguiram achar em papel nenhum onde está escrito que é função de especialista o módulo. mas nós temos que prepará-lo. Em que momento? Em que momento nós sentamos para estudar resoluções no horário de casa, que por acaso também nós não recebemos por ele, que nós não recebemos para estudar em casa? Então, tudo isso precisa ser visto, olhado pela nossa função, porque a valorização realmente não passa por cartinhas, a valorização passa pela questão salarial. realmente cuidamos de todos e ninguém cuida da gente, então, nós precisamos realmente de ter essa visão com cuidado para o especialista, que realmente estão adoecendo muitos, porque está faltando esse cuidado e esse olhar. Muito serviço, muita responsabilidade, como a colega falou, se dá certo, parabéns para os professores, parabéns para a direção. se deu errado, foi você, especialista, que não fez o seu serviço. Então, nós precisamos realmente ter quem olhe pela gente na escola e que possamos unir forças. Muitos pararam, poucos puderam vir, mas muitos não pararam. Então, nós precisamos unir forças para mostrar que realmente nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo conosco. Obrigada. Obrigada, Flaviani. Desculpe ter falado seu nome errado, o nome é nosso pertencimento. A Giovana, da Associação Mineira de Inspetores, conosco. Acompanhe a mesa conosco, Giovana, por favor. Quero também registrar a presença do Jairo, presidente da CUT Minas, que está conosco, e convidar a Giovana para compor a mesa conosco. Nós vamos ouvir agora a Dilma, a Dilma, que é da direção do Sindesp, e ela também é de Santa Luzia. Depois nós vamos ouvir o Edno, que é de Belo Horizonte. Boa tarde a todos, a todas e todes. Eu gostaria muito de dar as boas-vindas aos nossos colegas, nossas colegas especialistas, corajosos, que se deram o direito de paralisar hoje e estarem aqui conosco, e aqueles também que não puderam estar presentes. mas nós contamos com vocês em toda a nossa jornada de luta. Eu gostaria de cumprimentar a nossa deputada Lohana, que, com muita veemência, com muita vibração, já tem defendido aí, já a educação. Gostaria de agradecer, Beatriz, por nos receber aqui. Gostaria de cumprimentar a minha professora Macaé, que nos anos 2000 foi minha professora. E gostaria de cumprimentar a Ana Paula Siqueira por ter sido a que nos introduziu aqui na Assembleia, no nosso primeiro encontro, nossa primeira audiência pública aqui em outubro do ano passado. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. E gostaria também de cumprimentar a Giovana, com quem nós temos aprendido muito, sobre essa militância, porque nós acreditamos que o especialista, além de todos esses afazeres que ele tem, ele tem um papel político. O especialista, ele não está sendo cerceado, ele não está sendo podado em seu crescimento profissional, à toa. Ele está sendo cerceado, ele está sendo podado por causa do seu papel político e seu papel articulador, junto com as comunidades, junto com as famílias, junto com os alunos. E, como nossa presidente Carmen começou falando, ou melhor, terminou, a nossa batalha, ela se acirrou muito mais na pandemia, onde nós fomos obrigadas a gastar, e obrigados, a gastar nossos recursos, nossa internet, nossa gasolina para fazer busca ativa. Tivemos que fazer várias coisas que eram função do Estado. Mas nós, como agentes públicos, nós não nos furtamos da nossa tarefa. Nós estamos ali, a todo momento, olhando o portão, acudindo criança machucada, e ainda damos conta do pedagógico, porque nós somos especialistas de educação básica. Agora, eu queria chamar a atenção também para o nome do nosso cargo. Na verdade, o especialista de educação básica, ele é aquele que faz o papel do supervisor e o papel do orientador educacional. Então, em uma função só, o Estado tem economizado e nos centralizou todas as funções desses dois cargos a partir, se não me engano, de 93 ou 96. E nós passamos a fazer a função de dois cargos. Por volta de 2008, se não me engano, depois de 2008, se não me engano, nós perdemos a nossa gratificação de 25% no salário em que nós tínhamos direito e o nosso salário foi achatado enquanto o governo colocou o módulo 2 para que fosse cumprido. A nossa carga horária é completa em 24 horas. Nós não temos o direito de fazer estudo e planejamento em hora diversificada, em hora diferenciada, como prevê a LDB. Nós não temos esse direito e a LDB, em 96, ela já nos garantia esse direito, o que o governo estadual não tem cumprido na legislação do módulo 2 e também na legislação trabalhista. Nosso salário não contempla essas seis horas ou oito horas de estudo. São muitas... São muitas... São muitas as nossas perdas, são muitas as nossas perdas e eu gostaria de colocar aqui que nós tínhamos, o Sindesp realizava a cada três meses reuniões com a Secretaria de Educação e a CEPLAG para analisar a situação do especialista, não só como agente político, mas também como profissional. e essas reuniões, não sabemos o motivo, elas não estão acontecendo mais e o retorno das nossas solicitações também não acontece mais. Nós não sabemos o porquê. O Fernando, ele vai ter um momento de fala e eu gostaria, Fernando, que você anotasse para que fosse dado a nós um retorno. Por que essas reuniões deixaram de acontecer e por que as nossas demandas não estão sendo atendidas? Então, isso é importante colocar. E, por último, eu gostaria de colocar também, que eu acho que depois a Giovana vai colocar com mais propriedade, esse último ataque que nós sofremos nessa legislação do concurso em que abre, em que populariza a nossa profissão de pedagogos e abre espaço para qualquer pessoa não habilitada em pedagogia concorrer em pé de igualdade com os pedagogos, uma vez que a LDB prevê que, para ser o pedagogo, ele precisa ser habilitado em curso de pedagogia, ou supervisão, ou orientação, ou coordenador pedagógico. Então, é importante saber que são muitas perdas. O meu tempo vai se esgotar, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que o meu trabalho como representante de núcleo, diretoria de núcleos, não tem sido um trabalho fácil, tem sido um trabalho difícil por causa das situações de assédio moral, principalmente no interior de Minas Gerais. Muitas especialistas são impedidas de usufruir do lado político da sua profissão. São obrigadas a acatar o que muitos diretores e inspetores decidem e têm ali que se calar e se sujeitar a muitas ingerências. Então, gostaria de colocar esses aspectos. e eu gostaria mesmo de agradecer a esse momento e eu fico muito feliz em saber que não levou um ano para a gente voltar a essa casa. Agradecemos e queremos agradecer também ao Sindhute por se tornar o nosso parceiro de caminhada. Então, nós vamos caminhar juntos e nós esperamos que o Sindesp seja reconhecido na autoridade que ele tem de caminhar e representando os especialistas. Muito obrigada e eu conto com vocês na caminhada que vem pela frente. Obrigada. Muito obrigada, Tilma. Nós vamos ouvir agora o Edno Geraldo, que ele é da direção do Sindesp e é especialista aqui em Belo Horizonte. Depois do Edno, nós vamos ouvir a Giovanna e passaremos as inscrições. Os meus cumprimentos a toda a mesa. Um cordial cumprimento às nossas deputadas, Beatriz, Lohana, Macaé e Ana Paula. Os meus cumprimentos aos deputados do Bloco da Resistência e Luta, que têm conquistado grandes coisas, sobretudo na área da educação. É preciso a gente reconhecer isso. cumprimentar os nossos colegas especialistas da educação básica que aqui estão. Muitos vieram em caravana do interior, deixaram família, tiveram a coragem de paralisar suas atividades hoje para que estivessem aqui, compartilhando conosco desse momento. Acho que isso é muito rico e é um pontapé inicial na nossa luta. Eu fiquei muito feliz com a união dos dois sindicatos. Realmente, nós somos todos da educação e não há espaço para disputa. Há muito, eu sou e trabalho lado a lado com os meus professores, nas lutas sindicais, participei de quase todas as assembleias, somente quando é no meu contraturno, que eu estou em outra rede e não dá, porque eu acredito na luta. A gente só conquista pela luta. Ninguém vai nos dar nada de graça. se não lutarmos, não conquistamos. Quem luta, educa e conquista. Começar falando da nossa história, como a companheira Dilma falou, antes nós éramos supervisores pedagógicos e orientadores educacional. Supervisores pedagógicos trabalhavam quase que exclusivamente com os professores nas questões pedagógicas e os orientadores trabalhavam com os alunos nas suas necessidades, dando suporte psicológico para aluno, para a família. e a gente juntos fazíamos um trabalho muito bom. Não é à toa que a educação, que todos dizem que a educação vai caindo, que está caindo, não é à toa, porque a necessidade de economia, porque ainda entendem a educação como gasto, a necessidade da economia é muito grande. Aí fizeram uma junção dos nossos cargos e aí atribuiu a nós o nome Especialista da Educação Básica. Em todo o contexto, o especialista é aquele que se dedica a alguma coisa, alguma coisa. E ampliaram a nossa carga, ou seja, abrangeu, nós somos agora supervisores, orientadores, e aí nós somos, como foi dito aqui, aqueles que apagam o incêndio e nós somos especialistas. Especialistas com pouquíssimos direitos e muitos deveres. Constantemente, quando a secretaria tem algum projeto novo, a secretaria nos chama para a reunião e diz da nossa importância. O especialista é peça fundamental na articulação do trabalho, no incentivo aos professores, na motivação dos estudantes, nos processos de recuperação. especialista, ele é responsável por tudo isso. Mas, cadê esse reconhecimento que a secretaria tanto diz na prática? O que é destinado a nós? O nosso salário, em termos percentuais, acredito que é um dos mais baixos da educação. Porque o professor, ótimo, ele tem o seu cargo, ele recebe por 24 horas, ele trabalha 16 em sala, ele tem os seus módulos. O especialista, ele trabalha 24 horas. E o professor, ele pode fazer a extensão de carga horária, ele duplica o seu salário. Nós não temos esse direito. Muitos de nós somos arrimos de família, são mães de família, somos pais de família, e que precisamos de um salário digno. como se eu tenho um salário baixo e eu não tenho a possibilidade de complementação da minha renda, porque, por alguns motivos, o nosso cargo é considerado como técnico, e nem administrativo. Ele é um cargo técnico, porque diz que, como nós orientamos, quem orienta é técnico. Então, o nosso cargo é técnico porque orientamos os professores. Mas, em outros momentos, quando interessa, ele é pedagógico. Então, ficamos nessa luta. O que somos? Para uma extensão de cargo horário, somos técnicos, não podemos fazer, mas, para outras situações, somos pedagógicos? Qual vai ser a nossa definição? Sim, eu sei que tem um projeto da deputada Beatriz Serqueira nesse sentido. Eu não sei, acredito que ele ainda está em estudos, nas comissões, mas acho que ele é muito importante para nós. mas é preciso que nós todos tenhamos essa clareza, inclusive, de qual é a nossa função, ou de quais são as nossas funções. Não dá mais para a gente ser assediados por alguns gestores, por inspetores, e é que bom que nós temos a presidente da comissão de inspeção aqui, porque o que a gente tem presenciado nos grupos é exatamente isso, é a briga, é a revolta de muitas colegas e colegas nossos e nossas por conta de assédios, por conta de função que não é atribuição do pedagogo, e ele está aí fazendo, por conta que o pedagogo não pode destinar um momento para si. Vejam bem, outro dia no grupo tinha uma discussão de uma pedagoga que não tem tempo para tomar um café, porque não lhe é destinado esse tempo, porque tem que cuidar de tudo, tem que cuidar do recreio. E aí, a gente não tem tempo para estudar e é a nossa função orientar os professores, a formação dos professores é a nossa função fazer isso, mas como fazer se nós não temos tempo de nos formarmos? E aí, quando a coisa não acontece, quando os alunos vão mal no IDEB, quem é chamado? É o supervisor, é o especialista que é chamado na Secretaria da Educação para dar explicação. Por que o IDEB da escola, a previsão era de seis e está em quatro? Mas não entendem que são vários os fatores, são fatores sociais, são fatores familiares, mas não. É você que não fez o seu trabalho direito, você que não orientou o seu professor direito, você que não destinou os momentos de recuperação que os meninos têm direito, e depois, quando você não faz isso, o inspetor, outro dia, disse que o especialista não lê resolução, não lê resolução, ele teve coragem de dizer isso, mas o especialista dessa escola não lê em resolução. Como não lê resolução? Porque o resultado do IDEB não foi bacana, porque a avaliação diagnóstica não foi o que esperavam, porque a avaliação trimestral também não foi o que esperavam, e os processos que levam a isso. Bom, é muita coisa para ser dita, nós temos aí a questão dos projetos, que são nossas responsabilidades, e projetos que nem sempre são bacanas, como esse projeto Jovem do Futuro, que é financiado pelo Unibanco, aí tem outros, enfim. Enfim, então, tem muitas outras questões que a gente precisa de debater, num outro momento, ou então, se houver novamente abertura de espaço, a gente volta a falar. Está bom? Aí eu agradeço a todos, a todas e a todos, agradeço a mesa pela oportunidade, agradeço a deputada Beatriz Serqueira pela abertura de espaço para nós especialistas, e vamos para a luta sempre. Obrigado, gente. Obrigada, Edno. Vou passar agora para as considerações da Giovanna. Edno, depois eu dou um panorama de como estão os projetos de lei, está bem? Vou pegar cada um aqui, dou um panorama coletivamente. A Giovanna, que é presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, sempre parceira, presente aqui na nossa comissão. Depois, nós vamos chamar a Ivone Ramos, que é daqui de Belo Horizonte. Então, boa tarde, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, agradecer às deputadas, novamente, por essa pauta importantíssima em relação aos especialistas da educação. Saibam, viu, especialista, eu sei se o seu nome... Edno. Edno, nós estamos com os especialistas, da mesma forma que vocês estão sendo constrangidos, nós também estamos sendo constrangidos. Estamos constrangidos. Bom, dizer... Então, eu quero dizer que a Amir se solidariza com a pauta das especialistas no que tange ao trabalho de vocês na escola, no que tange ao salário, no que tange à carreira, nós estamos solidários com vocês. Quero dizer que hoje nós sofremos um golpe. Infelizmente, o edital tão esperado, tão almejado, saiu por um segundo, nós ficamos felizes, mas, imediatamente, ao passar a leitura desse edital, é como se caísse um trovão na cabeça da gente. Porque o Estado colocou na exigência da formação do especialista e também do inspetor, na exigência, não, na possibilidade de concorrer ao cargo de especialista e de inspetor, o bacharel e o tecnólogo, que contraria, inclusive, a 15.293, que é a nossa carreira, e faz com que crie-se um novo nicho de trabalho para as pessoas que aí estão, infelizmente, na sociedade, desempregadas e que passem a compor o coletivo da escola, mesmo não sendo educadores. porque a formação pedagógica e a especialização são todas listas, estão na 93, 94, barra 96, mas elas existem, gente, para tapar buraco onde falta o profissional, onde a gente não consegue achar o profissional. E não é o caso de Minas Gerais. Minas Gerais tem muitas universidades, tem muitos centros acadêmicos, nós temos formação de muitos licenciados e pedagogos para poder compor esse cargo. Só a título de exemplo, há uma previsão de 60 mil candidatos inscritos para inspetor escolar. Com a abertura desse novo nicho, nós vamos chegar a 200 mil. E aí as colegas que são pedagogas ou são licenciadas com especialização em inspeção escolar ou formada na resolução 01 de 2006, elas não vão conseguir alçar esses cargos. Porque esses profissionais, gente, da engenharia, do direito, da contabilidade, eles, às vezes, têm até uma formação mais consistente que a nossa. Porque, infelizmente, a pedagogia, há bem tempo, desde a resolução 01 de 2006, ela vem sendo destruída, atacada. Então, essas pessoas vão concorrer conosco, às vezes, com uma possibilidade muito maior de alcançar esses cargos, não vão ficar nos cargos, porque eles estão provisoriamente desempregados, quer dizer, havendo uma efervescência econômica no país, as pessoas vão conseguir se empregar nas suas reais funções, e aí, novamente, a educação fica com aquele imenso contingente de pessoas designadas. Então, Beatriz, a gente pede aqui, encarecidamente, eu peço em nome da inspeção escolar que esse edital seja questionado. E outra coisa que acontece em relação à inspeção escolar, especificamente em relação à inspeção escolar, é que o nosso tempo de serviço não é contado. Nas carreiras do magistério, as duas carreiras do magistério, que são os professores, os especialistas e os inspetores, que também são do magistério, é contado o tempo de serviço, mas o do inspetor não é contado o tempo de serviço. Então, bom, eu acho que eu consegui falar tudo, eu acho que todo mundo compreendeu bem o que aconteceu, é um golpe, eu acho que vai prejudicar muito de nós e vai sucatear a educação, porque a educação vai deixar de ser o lugar do educador, do licenciado, do formado em pedagogia, a educação vai passar a ser o lugar do formado em qualquer coisa, desde que ele compre uma especialização e uma formação pedagógica. Obrigada, gente. Giovanna, nós que agradecemos, vou chamar Ivone Ramos, cadê a Ivone? Belo Horizonte, Ivone? Lagoa Santa. Depois da Ivone, o Gilmar. Contagem. Cumprimento a todos os presentes, fico muito feliz, muito feliz por estar aqui hoje, estarmos unidos numa luta que diz respeito aos nossos direitos e aos nossos deveres, não é? A gente está buscando aqui direitos que a gente precisa saber que existem e ir atrás deles. A questão que eu tinha colocado para falar aqui foi exatamente o que foi dito aqui, a questão do edital, cheguei aqui feliz, quando eu li o edital logo de manhã, vi questões que desvalorizam ainda mais a nossa categoria e a educação. Então, quando eu olho para o quadro da educação mineira, estadual, eu fico extremamente triste porque eu vejo nitidamente ações voltadas para o sucateamento da nossa educação. E isso é plano de governo, isso a gente sabe que existe, e nós, como educadores, não podemos deixar que isso se concretize. A gente tem que lutar para que a gente consiga mudar essa realidade que é triste. O especialista em educação básica na escola, eu já ouvi muitos colegas falarem, mas é algo que eu não aceito, eu sou especialista em educação básica, mas eu traço limites para a minha profissão e eu ouço alguns colegas falando que na escola eu sou o corpo de bombeiros, sirvo para apagar incêndio. Alguém já ouviu isso aqui? Nós não servimos para apagar incêndio, nós temos uma função bem delimitada e nós temos que nos posicionar dentro da função que nós temos que fazer e desenvolver dentro da escola. É o que foi falado aqui muito bem pelos colegas, a instituição, as pessoas que trabalham ali querem sim jogar para cima do especialista diversas atribuições que não nos cabem, mas cabe a nós dizer sim ou não para esse abuso, tanto do governo quanto das escolas. Então, a gente precisa, precisamos muito saber qual é a nossa função dentro do ambiente educacional, até onde eu posso ir, eu devo ir e onde eu não tenho que entrar. Por exemplo, o professor faltou, faltaram três professores, aí o professor em uso da biblioteca vai para uma sala, quem vai para as outras duas? Especialista? Se vira. Ah, o professor não deixou atividade para a turma, o professor não enviou atividade para o banco de atividades. Professor, é professor de matemática que faltou e o de física. Faz atividade para os meninos? Como? Eu sou formada em física? Eu sou formada em matemática para fazer atividade para a turma? Não sou formada. Sinto muito, se o professor não cumpriu com o papel dele de deixar a atividade, eu não tenho como fazer essa atividade. Agora, existem os especialistas que pegam para si essa responsabilidade que não nos cabe, vai para a sala de aula e faz alguma coisa lá que eu não entendo. A gente não pode permitir que isso aconteça. Especialistas? Não pode ser divertido por uma coisa que não é responsabilidade sua. Você pode ser divertido, e isso chama sério moral. Você não pode ser divertido por uma atribuição que não é sua. O nosso papel está bem traçado e a gente tem que andar dentro dele, porque, senão, eles vão jogar para a gente até para você ficar na porta recebendo aluno. Eu não sou porteira, eu não ganho para isso. Nós já temos o acúmulo de função dentro da nossa função, porque, antigamente, não sei se vocês lembram, tinha um orientador educacional na escola para trabalhar com os alunos e família. Existia o supervisor pedagógico para tratar das questões de supervisão. E o que o Estado fez? Uniu as duas profissões, funções, em um só cargo e chamou de especialista em educação básica. Que coisa linda! Aumentou o seu salário? Aumentou o seu tempo de serviço para você ocupar duas funções? Não. Agora, quer te colocar de porteiro, você aceita? De professor dentro da sala de aula, você aceita? Porque vai ser chamada a atenção? Espera lá. Eu tenho que conhecer meus direitos para eu saber que não é assim que se faz. Se o diretor, qualquer outra pessoa, o inspetor, o diretor, me cobrar por algo que não é minha responsabilidade, e, se for de uma forma errada, pejorativa, isso é sédio. Conclui. Então, precisamos, sim, saber até onde devemos ir e precisamos se unir enquanto categoria, como sindicato. Obrigada, gente, que já estou chamando ali. Valeu, obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Livoni, nós vamos chamar o Gilmar de contagem, depois a Rosana, Belo Horizonte. Só fortalecer aqui, porque diz que a imagem vale mais que mil palavras, então, que fique registrada, exatamente. A deputada, ela foi muito sagaz na audiência que estava anteriormente. Nós estávamos assistindo aqui, quando você sobe e detecta que parece que tem alguma coisa acontecendo aqui, será que está havendo uma, como é que você usou, uma obstrução? Uma obstrução. E ela percebe isso e acaba incomodando. E aqui, eu acho que precisamos detectar que parece que está havendo realmente uma obstrução velada, se não explícita, ao especialista, ao trabalho especialista. Nos cumpre detectar realmente isso. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui, o que gostaria de destacar, é a importância da solidariedade da classe. O Sindesp tem feito um trabalho muito bom, mas eu acho que nós ainda precisamos nos coordenar melhor ainda, por quê? Porque nós nos submetemos a isso de forma voluntária ou involuntária, por alguma coisa, mas nós estamos nos submetendo a essa opressão que está sendo apresentada. Nós concordamos com isso quando nós não tomamos atitudes pontuais em relação a tudo que está acontecendo. e, aliás, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece está acontecendo meticulosamente planejado. Esse edital não é uma coisa assim, será que esqueceram disso? Essas decisões que estão sendo tomadas, tudo isso acontece para poder abalar a nossa relação. E eu estou dizendo isso aqui porque, como um especialista e um especialista ainda designado, o nosso sofrimento é terrível. porque nós vemos essas coisas todas acontecendo e você fica como aqui com os braços e mãos amarrados porque você nem sequer sabe se você vai estar em outra escola, na mesma escola, e você é cobrado por uma série de informações que são passadas para você e você nem terminou de compreender o ecossistema da escola na qual você está inserido e ainda estão dizendo para você que você tem que mudar e você vai para outra escola e está tudo mudado, as coisas não estão, não existe uma conivência entre tudo. e um verdadeiro demônio chamado DED aflige a vida da gente o tempo todo, porque não tem cabimento. Você pode fazer tudo certo, se você pode fazer tudo certo, mas se o DED disser que está errado, você é penalizado por aquilo. Então, eu acredito que é o seguinte, nós temos uma luta contra o DED, nós temos uma luta contra o governo e nós não podemos lutar contra nós mesmos. E nós temos que deixar clara a função do SINDESP, nesse sentido, o nosso apoio total ao SINDESP, porque até hoje eu ainda convivo com pessoas que me perguntam, mas existe um sindicato dos especialistas? Então, isso é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque toda essa obstrução velada está nos afetando também, está nos fazendo esquecer da solidariedade da classe. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gilmar, a Rosana, Rosana é de Belo Horizonte, não é? Cadê a Rosana? Por favor. Depois da Rosana, a Maura de Oliveira. Vespasiano. Vespasiano. É isso? É isso. Boa tarde a todos. Bom, vou ser bem breve aqui, porque muitas pessoas já falaram, o que eu também iria falar, mas a primeira coisa que eu quero fazer uma ressalva aqui, a questão que falaram sobre o nível 3. O professor aposenta com o nível 3. Agora, o especialista não aposenta no nível 3, é 2. Além de demorar para chegar, ele chega no nível 1, depois ele vai para o nível 2, com muitos anos, e aposenta no nível 2. Eu não entendo. Até hoje, isso daí, eu não entendo isso. O que eles fazem lá para acontecer? Porque todo professor vai para o nível 3, exige a mesma habilitação de todos, por que conosco não é assim? E eu lembro, quando eu fui nomeada, nós éramos até, além de sermos, ter sido nomeadas para supervisor pedagógico e orientador educacional, que isso ajudava muito dentro da escola, não era tudo jogado, foi jogado tudo em cima de nós, porque transformou em especialista. Outra coisa, eu era assim, nível era SP5, o código, era SP5, então, o salário era melhor, agora o salário achatou. Eu aposentei agora, estava de férias-prêmio, e aposentei agora no cargo de especialista, sou professora também, eu aposentei primeiro no cargo de professor. Então, toda luta de professor, eu estou junto, e dos especialistas. uma coisa que eu quero falar também, eu sei que toda regra tem exceção, mas a questão dos inspetores escolares. A gente está lá dentro da escola, vivenciando muitos problemas, e tem problemas que a gente tem que tratar com o inspetor, para pedir uma ajuda. No entanto, você não sabe o que você tem que fazer para conversar com o inspetor, quando atende. Ele vai dentro da escola, ele só fica lá na secretaria e na direção. Eu não sei o que é, mas ele não conversa com o especialista de jeito nenhum. Aí, quando você fala assim, poxa, eu não aguento mais, hoje você vai ter que me atender, que já aconteceu comigo. Aí, deixa para lá, gente, eu já ouvi isso. Então, quer dizer, mudança gera trabalhos. Claro. Então, é como se, para mim, ficou. Deixa como está. Você se vira aí e deixa a bola rolar. Porque ele não quer ter o trabalho. O que mais que eu puse aqui na minha colinha? A questão da falta de respeito com os especialistas, que a gente não tem horário, eu garanto lá o horário do professor, respeito. Agora, o do especialista, ele está sendo tão desrespeitado que, às vezes, a sala... Tem gente que não pede nem licença, vai adentrando, você está em atendimento, ele não pede nem licença. Agora, eu sempre pedi licença para eu entrar em uma sala de professor, que, se eu precisar ali daquele momento, a primeira coisa que eu faço é pedir licença. Gente, é isso mesmo que eu queria falar, porque o resto já... O pessoal já tem falado aí, já falaram. e fica aqui a minha indignação para o nosso cargo de especialista. Obrigada. Obrigada, Rosana. Antes de nós ouvirmos a Maura, vou passar para as considerações da deputada Ana Paula Siqueira, mas me permita, deputada, também registrar a presença. esteve conosco até há pouco o deputado, o vereador Bartô de Viçosa, Câmara Municipal de Viçosa, é professor, realizou nesta segunda-feira um importantíssimo debate sobre a revogação do novo ensino médio. Então, deixar aí um abraço para o Bartô, vereador de Viçosa, e todo o trabalho que ele desenvolve na cidade. Passar a palavra para as suas considerações. Joia, deputada Beatriz. Obrigada. Boa tarde, gente. Para o Tati, para quem almoçou. Para quem não almoçou, bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso aí. Nós estamos compreendendo que é porque nós não almoçamos, então não chegou a tarde ainda. Bom, gente, quero aqui cumprimentar as minhas colegas deputadas, parabenizar pela iniciativa, Lohana, Macaé, Beatriz. A gente já vem acompanhando há mais tempo as questões que perpassam os profissionais especialistas em educação aqui na Assembleia. Quero saudar a todas as especialistas e os especialistas aqui presentes, que nos acompanham através dos canais da Assembleia, todos os educadores, os sindicatos aqui presentes, e vou cumprimentar todos na presença da minha querida colega e companheira já de muitas caminhadas, Carmen, que incansavelmente tem feito as discussões aqui na Assembleia, tem apresentado, tem nos solicitado, atitudes e ações para que a gente possa garantir, primeiramente, o respeito para com todos os especialistas em educação. Aqui já foi dito muita coisa. Vocês já conseguiram trazer aqui para os registros da Assembleia todos os problemas que vocês enfrentam na educação, especialmente pública aqui do nosso Estado. Então, nós estamos em uma audiência falando sobre remuneração, falando sobre plano de carreira, falando, infelizmente, sobre assédio, sobre dúvidas e problemas em relação à função específica dos especialistas em educação. E agora, com essa questão do edital do concurso, eu ouço dizer que nós também estamos falando de agressão, porque é isso que o governo do Estado faz, quando ele propõe um edital de concurso onde ele permite que quaisquer outros profissionais possam assumir as funções de especialistas qualificados, estudados e entregues à profissão como vocês. Então, isso é mais um dos grandes absurdos que a gente vê acontecendo aqui no Estado de Minas Gerais e que o governo Zema não se envergonha de maltratar, de desrespeitar profissionais tão importantes na educação quanto vocês. Foi dito aqui, são profissionais que dão suporte sem suporte, são profissionais que deveriam estar sendo assistidos pelas superintendências, pelos superiores e que estão sendo massacrados, são profissionais que deveriam garantir o processo pedagógico dentro das escolas e estar tendo que tampar sol com a peneira entrando para a sala de aula e fazendo malabarismo. Isso é inadmissível, gente, inadmissível. Na audiência que nós realizamos no ano passado, no dia 26 de outubro de 2022, todos esses aspectos foram apresentados e todos esses aspectos foram encaminhados para o governo do Estado. Nós tínhamos uma representante da Secretaria de Educação aqui. E aí, nós falamos sobre os problemas da carreira, os professores e especialistas da educação básica são tratados de forma diferente. Nós falamos sobre sugestões, inclusive, de soluções como a alteração da promoção a partir de avaliação de desempenho. Foi uma proposta apresentada nessa audiência. Falamos do absurdo que é quando vocês assumem a substituição de diretores e não têm remuneração compatível com essa substituição. Falamos do problema de limitação de ocupação de outras funções, como o cargo de secretário, por exemplo. Conversamos sobre a lei de diretrizes e bases. E eu vou ler aqui para vocês o que a representante do Estado nos disse naquela audiência. abre aspas. E aí, Fernando, já aproveitando aqui para compartilhar também com o senhor e reafirmando que todas essas anotações foram encaminhadas devidamente para a secretaria. Aí, a representante da Secretaria de Educação disse fiz as anotações e levarei as reivindicações para os gabinetes para analisar, mas algumas delas já estavam sendo tratadas e tenho a expectativa de que aquelas demandas que não exigirem alterações em leis podem ser atendidas. Isso em 26 de outubro. E eu quero aqui saber, Fernando, quais as providências reais foram tomadas? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais não tem sido omissa na fiscalização da política de educação aqui no Estado, perpassando por todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. No caso dos especialistas, nós fizemos, inclusive, a audiência pública com a presença de representantes do Estado, com todas as notificações que são regimentais aqui da Casa. E, neste momento, estamos novamente aqui no dia 31 de maio trazendo as mesmas ponderações. É inadmissível. É inadmissível. Inclusive, nesta mesma audiência, quem falou aí que foi reeleito, eu ainda fiz uma ponderação com vocês que estavam conosco dizendo, olha, gente, o governo Zema acabou de ser reeleito. Isso significa mais quatro anos de precarização na educação do nosso Estado. Mais quatro anos de tentativa, porque nós aqui não vamos deixar, tentativa de privatização da educação. são mais quatro anos fazendo política para a Inglês ver, e é para a Inglês ver mesmo, porque o que se espera da educação aqui no Estado de Minas Gerais a partir desse governo é privatizar para enriquecer alguns e deixar muitos prejudicados. Aqui alguém falou que a educação está sendo tratada ou está sendo olhada como economia. mas eu digo mais, está sendo tratado como mercadoria. Mercadoria. E esse é um grave problema deste governo que está no Estado de Minas Gerais e dos prejuízos incalculáveis às nossas crianças e adolescentes e, consequentemente, ao futuro da nossa sociedade. Porque, gente, quando eu fiz o meu curso de magistério no Instituto de Educação, eu sou professora alfabetizadora, eu não sou especialista em educação. Então, se me pedir para fazer a função de especialista de educação, eu vou chamar a minha irmã que é pedagoga. Eu não vou assumir essa função porque ela não é minha. Eu estudei para alfabetizar crianças e adolescentes. E aí, tinha um livro que me marcou profundamente que eu li o título dele era assim, Você finge que ensina e eu finge que aprendo. Você finge que ensino e eu finge que aprendo. E aqui, o que o governo de Minas faz é fingir que investe em educação e fingir que está educando pessoas. E nós não vamos. Nós não vamos. As nossas... Nós somos poucos aqui no bloco de oposição ao governo Zema, aqui na casa, mas somos muito fortes na nossa capacidade de intervenção, na nossa capacidade de fiscalização e na nossa capacidade de mobilização. E é por isso que eu quero que vocês tenham a certeza. Nós estamos juntas e juntos pelo bem da educação pública do Estado de Minas Gerais. Quero ainda aqui convidar as minhas colegas deputadas aqui da mesa diante desse... de mais um absurdo, que é essa questão aqui do edital do concurso, mais uma agressão, eu queria... eu estou propondo aqui um requerimento para ser apreciado aqui ao final das escutas, dos encaminhamentos, um requerimento para ser encaminhado à Secretaria de Estado de Educação com pedido de providência para que as exigências mínimas de escolaridade do cargo de especialista de educação básica previstas no item 3.1.1, letra B do edital 03 de 2023, que estabelece normas para o concurso público para o provimento de cargos e carreiras de professor da educação básica, especialistas em educação, analista educacional, analista de educação básica, técnico da educação e assistente técnico de educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação estejam em conformidade com o artigo 12, inciso 2º da Lei 15.293, de 5 de agosto de 2024, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado de Minas Gerais. É inadmissível um concurso público que nós estamos esperando há anos vir com essa surpresinha maldosa do governo Zema. Então, eu peço aqui às minhas colegas deputadas que assinem conosco e, com esse requerimento, nós esperamos medidas imediatas do governador, garantindo que a função dos especialistas seja exercida por especialistas. Estamos juntas. Muito obrigada, deputada Ana Paula. A presidência prorroga os trabalhos desta reunião. nós vamos continuar fazendo a escuta das pessoas e depois faremos todos os encaminhamentos. Quero chamar, então, quem já estava pronta para falar? A Maura, não era isso? A Maura, depois da Maura, é a Fúvia de Belo Horizonte. A Fúvia está aqui? Está aqui. Meus cumprimentos à mesa e meus cumprimentos aos presentes. Eu sou Maura de Oliveira e Lima, eu moro em Vespasiano, sou especialista em educação já aposentada e estou diretora pedagógica no SINDESP. Eu vou ser breve na minha colocação. A função de especialista sempre foi e sempre será muito complexa. Exige, assim, uma realização de diversas ações para o cumprimento dos objetivos. E, além disso, exige um desgaste mental, físico e uma constante preparação, estudo para estar cumprindo o bem e alcançando resultados positivos. Então, eu, como já disse a vocês, eu sou aposentada. O que eu quero pedir aqui é que os benefícios que forem conquistados, que nós conquistarmos para os atuais especialistas que estão em campo, que sejam também contemplados para os aposentados que já estiveram lá por 30 anos, com todos esses problemas e dificuldades e dificuldades que estamos vivenciando hoje. Muito obrigada. Obrigada, Maura. Agora a gente vai ouvir a Fúvia e depois da Fúvia... Daqui a pouco. Nós estamos indo bem. Vamos dar tempo de ouvir todas as pessoas retornar e fazer a parada do almoço. Depois da Fúvia, nós vamos ver a Betânia, que é de januária. Isso. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui representando a minha categoria tão sofrida como especialista de educação. Fiz concurso em 2001, fui nomeada em 2002 e tenho uma trajetória de 26 anos como especialista em educação. Eu era orientadora educacional, trabalhava junto com supervisão, como meu colega me falou, e tudo o que foi falado aqui acontece e de uma maneira muito autoritária. Deputada Beatriz, Macaé e os demais colegas na mesa. Eu estou horrorizada com a maneira que estão tratando os professores especialistas e demais trabalhadores na educação. Porque o autoritarismo parece que a gente não está em uma democracia. Porque é olhar recreio, porque eu estou com um problema na perna, Beatriz, porque eu caí em sala de aula, porque eu sou professora da rede municipal de Belo Horizonte, da educação infantil, porque eu escorreguei num brinquedo, porque eu vi as minhas colegas em 2018 apanhando da polícia, porque o Calil não nos atendeu. A minha colega Paula sabe disso, que ela estava no comando de greve. Eu estou falando mentira, Paula? É assim que se trata a educação no Brasil. Em Minas Gerais é assim que se trata. E eu estou angustiada, sim. Eu fiquei doente, sim. Mas eu não vou desistir da minha luta, porque eu fiz curso de pedagogia, eu passei no concurso, nada contra os designados. Mas eu quero saber até que ponto eu tenho que ficar omissa e calada, porque eles chegam para mim e falam numa reunião de videoconferência com o diretor da Secretaria de Educação, que eu não lembro o nome, nem quero saber o nome dele. Porque ele falou que se a gente não fizer o DED, não fiscalizar professor, porque é isso que a gente virou, passando noites, noites e madrugadas, que a gente teria que responder processo administrativo e disciplinar. Os famosos PADs. E isso está acontecendo. Sabe por quê, gente? É ordem do governador Zema. É ordem. Ele judicializou uma greve nossa pelo piso. É direito nosso. A gente está lutando há anos para conseguir o piso. É a primeira vez que eu participo de uma audiência pública como especialista. Então, eu quero saber aonde que nós vamos chegar. Porque se as deputadas fazem as anotações, passam para o governo, e a gente escuta que não tem dinheiro para pagar? Seis anos, gente, de salário atrasado. O que é isso? Isso é um absurdo. Não sei, porque eu não recebi. Você recebeu? Eu não recebi. Eu recebi da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu também estou. E eu sou a rima de família, igual o meu colega falou. Eu tenho que tratar do meu filho de 18 anos, que o pai dele está desempregado. Eu tenho que cuidar da minha mãe, porque a minha mãe está doente, foi professora também. E o salário dela, Beatriz, não dá para cobrir, então, o meu salário. Sabe quanto eu recebo, gente? R$ 3.080,00 brutos, com 26 anos de trabalho e com pós-graduação. Me sobra R$ 2.480,00. Aí eu tenho que fazer bolo de cenoura e bolo de laranja para vender. é isso que é a minha realidade, Beatriz. E eu acredito nesse bloco de oposição, porque, primeiro, que eu votei na Beatriz duas vezes. Obrigada. Votei. Gosto muito da Macaé, porque, no tempo que a Macaé foi secretária de Educação, a gente não sofria tanta perseguição como a gente está sofrendo agora, dentro das escolas. porque o assédio moral aumentou demais. E eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estou aqui desabafando. Eu não estou falando mentira, não vou ser política, porque eu não quero ser, estudei para ser pedagoga. E eles estão me cercando de todos os jeitos. E eu estou muito emocionada, Beatriz. Estou muito triste. Sabe? Porque eu estou ficando doente. para defender os meus alunos na escola. Eu trabalho em uma escola de periferia, Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro. O senhor representante do Estado. Eu tenho 25 salas de aula com esse novo ensino médio, que, de novo, não tem nada, que é uma falta de respeito com os alunos. Com o meu filho de 18 anos que estuda na Escola Estadual Tito Fugêncio, que não tem professor o tempo inteiro, que ele tem que... que as aulas de matemática e português foram tiradas. Não houve discussão nenhuma com a categoria de professor. Vocês já viram como o Instituto de Educação está sucateado? O incêndio, o Estadual Central, que acabou, gente, uma escola que era referência. Até quando vocês vão fazer essa maldade com a gente? Que isso é maldade. Eu não aceito que um diretor de Secretaria de Educação fale que eu vou ter processo administrativo disciplinar porque o DED não funciona, porque é um sistema totalmente indigno. Sabe? Eu não tenho mais palavras, Beatriz, porque o meu coração está destruído, porque podem até... o nosso Milton Nascimento, ele fala... Eu vou entregar a carta para a Berta de Ferqueira. Me desculpe, pessoal, mas eu estou muito emocionada. Ele fala naquela música os sonhos não envelhecem, e não envelhecem mesmo, porque, se eu estou aqui hoje, gente, eu devo ao Cid Ute, a minha colega Idalina, que me tirou de uma escola que eu estava sendo assediada moralmente, me colocou nessa. Então, eu vou entregar esse meu pequeno histórico para a Beatriz Serqueira, para a Macaé e para as outras deputadas, para ver se me ajuda na escola, para ver se me dá uma luz, porque eu, sinceramente, eu não posso desistir, porque eu preciso desse dinheiro, que é um vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu ganho só isso, gente. Eu tenho vergonha. Eu estou cansada de escutar discursos e mais discursos de governador que entra e sai. Eu não votei nesse Zeme, nem vou votar. E é uma vergonha o povo mineiro ter votado nesse homem. E eu vou entregar o meu relato, o meu desabafo para a Beatriz Serqueira. Eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos daqui, porque isso é uma luta histórica nossa. gente, a fala da Fúvia, ela traz muitas coisas, mas a fala da Fúvia demonstra o porquê que 12,85% é insuficiente diante de uma política de piso salarial que não é paga. quando nós conquistamos, em 2008, a regulamentação do piso que estava na Constituição de 88, que nós só conseguimos conquistar a regulamentação em 2008, que foi judicializada por cinco governadores, que só tivemos em 2011 a decisão do STF dizendo que piso é vencimento básico e não toda remuneração. E aí, aqui em Minas, nós tivemos de 2012 a 2014, subverteu a discussão de piso para a discussão de teto, que foi o subsídio, que congelou a carreira, que voltou as pessoas às letras iniciais da carreira, a gente estava lá na frente, voltou, dois anos, zerou o tempo de serviço para a contagem das progressões, teve congelamento na promoção. E aí, só em 2015, em 2015, a gente conquistou o retorno ao vencimento básico e uma política que foi de 2015 a 2018 de abonos que foram incorporados gradativamente para alcançar o valor do piso. se o Estado de Minas Gerais continuar tratando a educação como ela está sendo tratada agora, eu não vou dizer que vai acabar, mas eu vou dizer que a gente vai continuar no atraso. O governo Zema pegou como referência o Ceará para convencer as prefeituras da municipalização. Mas o que aconteceu com o Ceará? O Ceará foi o primeiro que dividiu receita com os municípios, para investimento em educação, mas, assim como, todo o Nordeste, durante todo o período dos governos Lula e Dilma e de todos os programas de infraestrutura, de formação, os programas federais, o Nordeste abraçou e todos esses programas estavam no dia a dia do Nordeste, das escolas estaduais dos estados do Nordeste. O que em Minas a gente fazia? O governo do Estado bloqueava, nada chegava. A gente tem escolas com ar-condicionado e a gente tem escolas em que a sala de aula funciona na metade de uma biblioteca. Essa é a realidade de desigualdade estrutural. Então, se a gente, a legislação de 2015, que o governo Zena está tentando derrubar por via judicial, foi uma reorganização estrutural da política do piso no Estado. Então, os 12.85 ter enviado o projeto para cá foi importante, porque nós achávamos em algum momento que não enviaria, viu, gente? Não enviaria. Nós estávamos vendo essa conjuntura da inércia geral do governo. mas não basta os 12.85 se nós não resolvermos o que ficou para trás, porque essa discussão de proporcionalidade é uma vergonha. O governo luta para pagar o mínimo. Ele justifica o tempo inteiro para pagar o mínimo, enquanto há recursos para pagar a integralidade, que é o que a legislação estadual estabelece. Então, está por muito pouco. No início do ano, foi uma batalha que nós, parlamentares, nos somamos. Eu reuni com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia foi ao Tribunal de Justiça, então, teve um envolvimento institucional da Assembleia para que a votação da inconstitucionalidade, da legislação estadual do piso não fosse definida lá, porque isso vai nos colocar em um atraso. Nós vamos voltar a 2008, nós estamos em 2023. Então, o tempo inteiro, nós somos puxados para trás, nós não conseguimos avançar. E, assim, é um discurso fraco dizer que paga em dia, porque quem está recebendo em dia está recebendo metade do que deveria. Além de ser uma obrigação, mas a justificativa do estado de coisas é porque paga em dia. Está pagando em dia metade do que você tem o direito de receber. Se isso nos contempla... Não é? Então, assim, eu quero agradecer, Fúvia, pela sua fala, porque todas as falas são importantíssimas, mas elas vão mostrando a realidade. Eu queria fazer um convite às pessoas, principalmente aquelas que atacam tanto o que nós defendemos aqui na Assembleia. Viva um dia como especialista em uma escola estadual. Um dia. Não é para lacrar. Quando eu entro... É um dia. Fica um dia com a especialista. No turno dela. Não vou nem falar para você ficar no outro turno que ela é professora ou ela está com outra. Um dia. Quatro horas. Quatro horas. Fica quatro horas na escola com a especialista. Você vai entender e não vai acreditar como as especialistas e os especialistas não estão todos adoecidos, não estão todos quebrados no sentido da sua profissão. E aí é mais assustador quando a secretária, ao publicar um edital, avança na desregulamentação da profissão. porque é sobre isso essa mudança, essa abertura, esse alargamento. Aí põe outros setores da sociedade para brigar, porque é isso que vai acontecer agora. Daqui a pouco, quem quer esse concurso com essa formação vai começar a brigar por ele. Daqui a pouco, alguém vai judicializar e uma conquista importantíssima do edital vai ficar como? Porque esse edital é uma conquista de quem luta contra a precarização, de quem luta a favor da política de valorização na carreira. Então, como é que se transforma algo tão importante na desregulamentação de uma profissão? Que é o que nós estamos... Acabou que coincidiu a audiência com a publicação do edital com essa circunstância, no caso dos especialistas da educação. Vocês me perdoem, eu nem deveria falar agora, porque estamos em uma rotina aqui da escuta, mas é porque foi muito, muito, muito forte. às vezes a gente se sente muito impotente por não conseguir alterar a realidade mais rápido, mais rápido. Demora demais. A educação, tudo demora demais. Mas, se a gente não batalhar, a realidade também não muda. Então, essas audiências, os projetos de lei, a disposição das lutas, das deputadas que estão aqui, e de outros que lutam conosco e que não estão. Porque aqui são múltiplas funções. Estava acontecendo agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, deve estar sendo aberta agora a plenária. Aqui são múltiplas tarefas. Então, tem muita gente que faz parte dessa luta que não está aqui, porque a gente tem que se desdobrar em várias tarefas. Mas me perdoem por ter me alongado, por ter falado agora, mas também, se não é assim, a gente não... A gente perde um pouco a humanidade da gente no comportamento. Então, é sobre isso. Eu vou passar para a deputada Luhana, também fazer suas considerações, e depois nós vamos escutar a Betânia. Bem? Beatriz, nossa presidenta, muito obrigada por me passar a palavra. Eu espero que todo mundo tenha visto, como eu estou ao lado dela, eu ouvi, mas a Bia se emocionou durante a fala dela. Todo mundo viu isso? Eu e Macaé acabamos de chegar aqui na casa, mas a Macaé tem uma trajetória longa de luta pela educação também, que a maior parte de vocês com certeza conhece. Lá em Divinópolis a gente tem essa trajetória, e, de fato, a gente percebe que o que a Bia falou é verdade. E, nesse último mandato aqui, ela foi muito importante para segurar os retrocessos do governo Zema, e todos aqueles que ela conseguiu, ela segurou. Então, a gente precisa estar junto dessa luta e saber as pessoas que defendem a gente. porque, se o povo mineiro soubesse o que o Zema quer fazer com Minas Gerais, ele não teria sido reeleito, não. Então, às vezes, parece que a gente está dizendo o óbvio, mas eu acredito muito que o óbvio também precisa ser dito. Então, vamos levar para as pessoas o que está acontecendo. Porque, em alguma medida, nós falhamos quando a gente não contou o que está sendo feito com a educação em Minas Gerais. Isso porque a gente está falando da educação. Se for para extrapolar para outros assuntos, a gente, a Bia, vai ter que abrir outra audiência só para a gente fazer isso. Eu também queria pedir desculpa por fazer a minha fala agora. Eu sempre prefiro escutar todo mundo antes de falar, mas, como a Bia falou, a gente está atendo na CCJ e eu fui chamada lá para ajudar a obstruir. Porque sabe o regime de recuperação fiscal do Zema? Está lá na CCJ a votação do PAF, que é um passo muito importante para isso. Então, nós estamos tentando obstruir, os deputados do bloco que conseguem se deslocar para lá estão indo, o plenário vai ser aberto agora, então, eu peço desculpas por isso e acho que vocês merecem essa satisfação nossa. Eu queria cumprimentar a todos os especialistas que estão aqui hoje, especialmente as mulheres, porque a gente sabe que a educação é uma causa majoritariamente, e os homens não vão achar ruim, feminina. Quando a gente está falando da educação, nós estamos falando de mulheres e dos benditos frutos homens que nos acompanham nessa jornada tão gratificante. Eu quero cumprimentar a todas vocês por ter certeza que a luta e a trajetória de vocês merecem o nosso respeito. Respeito. Uma palavra tão importante que o governador Romeu Zema, o seu secretário de Educação, a sua secretária de Gestão, o seu secretário de Governo, não parecem conhecer. Talvez, se eles tivessem tido contato com uma boa especialista lá atrás, com pessoas que tivessem ensinado para eles o significado dessa palavra, eles teriam o cumprimento das suas palavras. Porque eu estou aqui com a minha assessoria me falando que foi prometida em audiência pública a nomeação de dois mil especialistas. A gente não entende um negócio desse. Então, as pessoas fazem compromissos e sem o menor medo e o menor receio da sua palavra, da sua imagem. A pouca coisa que a gente tem na vida, a maior coisa que a gente tem na vida é nosso nome, nossa palavra, gente. O seu nome, a sua imagem, ser associado a descrédito, ser associado a mentira. O que sai da sua boca não dá para acreditar. É assim que a gente está lidando com o governo hoje. A proposta de alteração do plano de carreira de vocês está parada lá na CEPLAG. A CEPLAG que é tão rápida para fazer impacto financeiro e dizer que está tudo bem dar 300% de aumento para o governador, mas para analisar o plano de carreira de vocês, não. Então, a gente percebe que isso é inadmissível, inadmissível. O respeito é uma palavra que não existe para esse governo, especialmente quando a gente fala da educação. E aí, gente, eu quero me solidarizar com vocês também sobre um assunto que essa comissão tem tentado brigar muito, que é sobre a burocracia sendo jogada nas costas de vocês. E eu também gostaria de perguntar a quem interessa que os profissionais que são colocados para acompanhar a rotina em sala de aula e orientar os alunos com dificuldade de aprendizado, a quem interessa que esses profissionais estejam abarrotados em burocracia e não consigam fazer seu trabalho pedagógico? a quem interessa? Interessa o projeto somar? Interessa o trilho de futuro? A quem interessa? Quem são os setores que ganham quando os nossos educadores ficam impossibilitados de educar? Então, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão porque quem quer melhora no IDEB? Quem quer melhora na alfabetização? Quem quer melhora nas nossas taxas de alunos aprovados em vestibular de federal? Quem quer melhora nesses índices? Não faz uma coisa dessas. Não coloca profissionais tão centrais quanto vocês para ficar afundado em burocracia. Considerando que o governador não é ingênuo, seu secretário de educação, eu tenho certeza que também não, porque a gente sempre tem dois caminhos, achar que é ingenuidade ou achar que é má fé. Eu gosto muito de achar que é ingenuidade quase sempre porque todo mundo merece que a gente parta do princípio que está agindo sem culpa. Mas, quando as coisas vão se somando, a gente tem que perceber que as coisas não são pontos soltos num quadro, eles estão muito interligados, fazendo uma figurinha bem feia no final, igual aquele desenho de Ligue os Pontos de Criança. E a figurinha bem feia do final é a figurinha de transformar a educação pública de Minas Gerais na pior possível, impedindo os profissionais de fazerem seu trabalho, impedindo os alunos de aprenderem e fazendo com que a população cada dia mais entenda que privatizar a educação pública é um caminho para que a gente melhore os nossos índices e os nossos resultados. E aí, gente, não adianta fazer propaganda no Instagram e no Facebook, porque nisso aí o governo é bom, e na rádio, falando sobre a preocupação com os alunos no período pós-pandemia. Os alunos estão conseguindo aprender, gente? Nesse período pós-pandêmico, em que nós estamos enfrentando as maiores taxas de evasão escolar, em que os meninos custaram a entregar os pets e participarem das aulas e ter o seu processo de ensino-aprendizagem concluído durante a pandemia, nesse momento em que vocês seriam, me arrisco a dizer, mais centrais do que já são, mais centrais e mais importantes do que já são. Nesse período, a gente percebe vocês sendo mais desrespeitados ainda. A Bia falou muito bem sobre o edital de hoje, então eu não vou me estender sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que essa comissão, a Comissão de Educação aqui da Assembleia de Minas, tem deputadas de muita luta, deputadas combativas e deputadas que não vão deixar, dentro de toda a ferramenta que a gente tiver, que não são infinitas, mas existem, que o governo faça o que quiser com vocês. Podem ter certeza que nós estamos unidas, ouvir vocês é o mínimo, teremos encaminhamentos importantes dessa reunião como requerimento importantíssimo que a deputada Ana Paula Siqueira propôs para que a gente tenha a adequação da formação dos profissionais no edital e tudo aquilo que nós pudermos fazer dentro do arcabouço legal, nós vamos fazer. Podem contar com a gente, parabéns pela luta de vocês, vida longa ao Sindesp e aos nossos especialistas. E agora, presidenta, em exercício, eu vou ter que ir lá na CCJ. Desculpem, gente. Presidenta, eu também peço licença aqui, eu vou ao plenário, marcar presença, depois vou à CCJ, vou continuar acompanhando vocês aqui pela transmissão que acontece diretamente do site da Assembleia. Espero poder voltar aqui para a aprovação dos requerimentos, a gente precisa de quórum de deputadas, mas, de toda forma, reafirmo aqui com vocês a nossa disponibilidade, o nosso compromisso com todas e todos. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, deputada Lohana. Gente, a gente segue os trabalhos aqui, a gente faz isso, porque tem dia que a gente tem que dividir aqui, porque a luta é grande, tem que ficar com o olho no peixe, outro no gato, então, por isso que a gente, mas tudo dá certo, está todo mundo aqui dentro e a gente fica aqui comunicando, vem para cá, vai para lá, dá certo no final. Então, vou chamar para falar aqui para nós a Jeanette Miriam Soares, especialista da educação básica da Escola Estadual Professor Domingos Ornelas, Santa Luzia. A Betânia já tinha sido chamada antes? Desculpe, Betânia, vá, por favor. Então, na sequência, é a Jeanette, está, Jeanette? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, o Sindesp, o Sindiute. É uma alegria, emoção, vou tentar não emocionar também, aqui para falar. Acredito que é um marco para nós, especialistas, para ter um momento para nos ouvir, um momento para discutir as nossas demandas, as nossas angústias e o nosso sofrimento. Se a gente parar para tomar um café, acredito que vai ter muito choro por parte dos especialistas. Por quê? Como bem colocou aqui, Lohane, já que nós não temos dinheiro, porque o nosso salário não é digno do nosso trabalho, nós temos o nosso nome. E talvez por isso as especialistas, os especialistas estão doentes. Por quê? pela grande demanda e por se sentir responsável pelos nossos alunos, já que as demandas que vêm, as grandes demandas nos obrigam, não tem como atingir os nossos alunos dessa forma. Então, por isso, exatamente, que os especialistas estão adoecendo, por tentar, tentar fazer com que os nossos alunos tenham um estudo digno e que possamos tentar conseguir alcançar eles. dentro dessas outras demandas, uma delas também que nos causou angústia foi ter um reforço onde nós, especialistas, temos que também cuidar de turmas fora do nosso turno, sendo que temos 4 horas e 48, 24 horas semanais, porém, estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia, e não 24 horas semanais, como está previsto na legislação. E uma das coisas também que nos adoece por nos sentir responsáveis pelo nosso trabalho. Outra coisa, demanda de serviço que é muito grande, eu e minha escola fizemos aqui um pequeno documento, também vem a questão posição hierárquica apenas para cobrança, coação e até ameaças para cumprimento de demandas de trabalho, mas remuneração, não existe hierarquia. Somos mão de obra barata do Estado. E é exatamente isso e é a forma que nós sentimos. Não vou prolongar porque nós colocamos as nossas angústias, mas fico muito feliz por este momento. E aqui eu queria na oportunidade convocar os outros especialistas que também deveriam estar aqui abraçando a causa, porque quando há ganho, há ganho para todos, então a luta também deveria ser de todos. Então, eu agradeço a oportunidade, bom dia, agradeço o Carmen também, o Sindesp, que tem levantado a bandeira há dez anos, e agora, mais do que nunca, juntamente também com o Sindhúti, levantando a bandeira em nossa causa. Então, eu agradeço a oportunidade. Janete. Boa tarde para todos nós. Quero agradecer. Eu fiz algumas anotações aqui porque é muita coisa que nós queremos falar, é muita coisa que nós queremos agradecer. é um momento assim que eu sempre vim às assembleias e sempre tive vontade de falar e sempre fiquei preocupada em o que dizer, em o que mostrar, através das angústias, da alegria também de ser o que nós somos, e ficar, às vezes, reclamando e ouvindo coisas repetitivas. Então, eu fiz uns pequenos apontamentos aqui para nós não perdermos. E eu só quero contribuir porque são quase 28, 30 anos de profissão. Então, aqui nós trabalhamos, vemos essa procura de melhoria e eu vou aposentar e eu não vi quase nada a nós falando. Poucas coisas. Então, eu quero, unido a tudo isso, as reclamações, sugestões, agradecer por este momento. É muito emocionante mesmo participar. O nosso dia a dia é cada dia um dia, uma coisa diferente. E eu queria sugerir também às pessoas a pensar junto comigo, que as coisas vêm da Secretaria de Educação, já prontas. eles não vão à escola para perguntar para a gente o que a gente precisa mudar, facilitar, se a gente pode trabalhar com qualidade, não com quantidade, o que as pessoas precisam para melhorar, o que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para não nadar e morrer afogado na praia. e não só reclamar de governo, disso, daquilo, a gente já está querendo, gente, precisamos já do palpável. Para de reclamar de salário, eu quero já o meu salário. Se todo mundo aqui já sabe o que a gente precisa, por que já não faz? Quantas pessoas passam pela Secretaria de Educação? Só a gente vai ser notificado, o governador não vai ser, as coisas vão ser estudadas e não vão ser implantadas. Se vocês são aquelas pessoas capazes de fazer essa mudança, por que não mudam? Nós vamos esperar o quê? Aí todo mundo fica mesmo doente, angustiado, reclamando, falando isso e aquilo. Não é mais para isso, é para resolver. Desculpa, mas é resolver. Quando vem um ensino médio novo para nós, tudo bem que pode ter sido um ensino novo, médio, agora, depois de uma pandemia, ou não é o momento, é hora de reorganizar a casa, a escola, e aí vem uma coisa cheia de detalhes, de quantidade, volume de serviço, na hora errada. E aí, quem trouxe para nós? Se está lá na educação, se você estudou isso, para que deixou passar? Aí depois a gente reclamar, gente, as coisas vêm de cima, nós não, por mais que nós façamos, não tem que deixar descer. as propostas são boas, mas elas têm o tempo certo, a hora certa, como fazer, não é ficar copiando coisas dos outros, que deu certo, que não deu, aqui vai dar. primeiro organiza a casa, resolve os problemas, que não são poucos. Nosso problema não é da escola, ele é social, e que acaba lá. Há muitos anos atrás, eu vi uma frase assim, a educação é para todos, ela é para todos, vírgula, desde que ele queira. a gente está gastando tempo em ficar colocando gente na EJA, sei lá quais os nomes, que eles só mudam de nome, mas ele não quer. Ele está estudando, 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 mas não é isso que está fazendo com que ele seja uma pessoa, ele precisa de comer, antes de estudar, ele precisa de comer também. Nós esquecemos disso. Eu fico olhando aí, eu vou falar uma que me, as duas últimas que me atrapalham. Eu, sou especialista há 500 anos, aí vem, me coloca um concurso aí, que a parte teórica é a principal, e cadê meus anos de prática lá na escola? Não vale de nada, não? Então, ele está sobre, a pontuação dele é maior que a minha? O que a gente usa de teoria em escola, gente? O que dá tempo? A gente não tem nem prazo de estudar. Aí eu vou ficar sem, aí eu sou ex-lei 100, me tiram essa situação, e eu vou ficar aí mendigando serviço todo ano a mesma coisa. Isso é sofrido. A outra coisa, um preso, ele é preso, ele é uma pessoa que ele praticou um crime, ele tem lá os benefícios dele, se ele for bem, se ele tratar bem as pessoas, se não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente trabalha lá, de avaliação de desempenho, licitação, eleição de diretor, você não ganha nada por isso, e ninguém quer. Sabe? Se o diretor é de cargo de coisa, dá para ele então, essa pessoa atesta, ele trabalhou, você não tem dinheiro, não? Então dá ele em tempo de serviço. O que é que o pessoal da educação está lá em cima, pensando o quê? muda a estratégia das coisas, a gente não vive só de dinheiro, não, o tempo. Agora, você não sabe se você é 20, são 25 anos para se aposentar, se são 30. Tira de nós o quinquênio, que está na carta maior do país, aí vem uma resolução, porque você não trabalhou num período, o quinquênio seu é tirado, qual vale mais? A nossa resolução, ou sei lá o que é, e mais do que a nossa carta magna? Então, gente, vamos pensar, quem perguntou que o ensino médio é um momento bom, quem vai fazer, fazer, melhorar a educação? Você faz, 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 depois a secretaria manda a gente passar aluno, por causa que é turma que tem que formar, que isso, aquilo. Critérios para escolher. O pessoal de necessidade especial, gente, quem que falou que os critérios atendem isso? Os meninos que estão lá com problema cerebral, ele tem uma professora de apoio, aquele que não sabe ler, não é alfabetizado, que precisa de um professor de apoio, não tem. Eu preciso só que a senhora conclua para a gente ouvir a... Então, eu agradeço, e espero que eu tenha concluído, e é anos que eu quero falar isso aqui, eu espero que eu tenha outras oportunidades, agradeço a todos que fazem que isso vá para frente, mas eu preciso de solução, por favor. E também quero pedir aos meus colegas que venham, gente, que participem, porque nós somos 80 aqui, pessoas, praticamente. E outra coisa, paralisar para ficar em casa não resolve. A gente tem que vir, a gente tem que fazer a quantidade. Muito obrigada. Deus nos abençoe, porque é Ele que nos abençoa, abençoa nossas escolas, nossa família, nosso governo, nosso Estado. Deus é tudo para nós. Deus abençoe, obrigada. Obrigada. Vou chamar o Ivaleno, falei certinho? O Ivaleno José, que é advogado do Sindesp, depois vou chamar a professora Mirtes. Com eles, a gente encerra as inscrições e volta aqui para passar a palavra para o Fernando. Boa tarde a todos. Suspente o microfone. Primeiramente, agradecer, deputada Beatriz, parabenizo também pelo histórico, deputadas Macaé, deputada Lohana, que também nos representou muito bem, deputada Ana Paula Siqueira, que está ausente, mas também é uma guerreira que está sempre do nosso lado, como a deputada presidente mesmo mencionou. Meu nome é Ivaleno, eu sou advogado do Sindesp há três anos. Três anos que eu passo admirando muito à categoria de vocês. Três anos que, inclusive, incansavelmente, eu visto a camisa do nosso sindicato em prol de todos vocês. De segunda a sábado, ou às vezes domingo, a gente tem embates, eu, a presidente, a própria diretoria, tudo em prol dessa categoria. Vocês realmente, hoje, as mazelas que foram expostas aqui, confesso a vocês, que eu também me emocionei, porque, como eu disse, eu já visto a camisa de vocês, mas eu gostaria apenas de pontuar determinadas situações nas quais a gente tem tido trabalhos excessivos, ocasião em que até a própria presidente começou a discursar acerca do que a gente propôs e tem obtido êxito, mas, ao mesmo tempo, angústia por parte desse governo, realmente, em que a gente senta numa mesa de debates, a gente gasta uma pauta constantemente, às vezes com pedidos recorrentes de todos vocês, que é a situação realmente do módulo, no módulo 2, a situação dos assédios, a situação dos desvios escolares, a situação que a gente, inclusive, eu vou aproveitar a presença do doutor Fernando, que é na audiência pública passada em que foi discutida a questão do piso, eu até o questionei acerca do projeto de lei que nós passamos para eles, ele me afirmou que, no final do mês de maio, então, hoje é o último mês de maio, provavelmente, no final do dia, já estará pronto um estudo referente ao projeto que nós passamos, inclusive, diante dos projetos da deputada Beatriz Serqueira, que também discorre acerca da situação dos níveis, da situação do especialista poder exercer a função de secretário e da extensão de jornada. Então, eu aproveito em sejo e verificando com o doutor Fernando acerca desse estudo prometido. Além disso, também reforçar o que a deputada Lohana disse, no que diz respeito à questão das duas mil vagas que foram na audiência do mês passado, também prometido, no que diz respeito à questão dos especialistas. Enfim, é uma luta árdua, aproveito também o ensejo para... Uma dica, já que estamos aqui com a presidente da Associação dos Inspetores, Marcele, que representa a Denise, abraço a Denise, é um momento histórico que estamos vivenciando realmente e aproveito chamando tanto o Sindesp, quanto o Sindhute, quanto a AMI, quanto, inclusive, chamar a Associação dos Diretores também, para que haja uma harmonia entre vocês. A escola realmente está precisando disso, fortalecer o chão da escola para que realmente seja mostrada uma educação com qualidade. É isso, agradeço o uso da palavra e parabéns mais uma vez a essa comissão que sempre abrilhanta a todos. Muito obrigada. A professora Mirtes, que é de Unaí. Flávia, quando recebi seu nome, tinha entendido que era da composição da mesa, aí veio uma pessoa de Unaí, mas era inscrição, então, depois a Mirtes, a Flávia, Pires, que é de Unaí, e depois fechamos. Está bem? Nós vamos pegar as inscrições feitas e precisamos voltar para a mesa para os encaminhamentos. Está bem? Até porque... Acho que vocês têm outra atividade. Tem ainda a ver como é que vocês têm uma outra atividade e almoçar. As duas coisas. Daqui a pouco não tem mais comida aqui. É verdade. Tem seu horário de restaurante. Boa tarde a todas e todos. Eu sou professora Mirtes, sou da subsede de Unaí, também da direção estadual do Sindicute, e estou aqui para dizer que nós estamos juntos, é uma de todos nós. A educação não é dividida em determinados segmentos, em categorias, mas é uma luta que tem sempre por todos nós. Foi tratado aqui de todos os problemas que os especialistas enfrentam em sala dentro da escola. Nós sabemos, eu estou aposentada, enquanto eu estive na escola, eu, várias vezes, procurei um especialista para poder me auxiliar com alguma coisa, e ele estava em outra função, que era substituir no professor. mas isso não é uma culpa nem do professor nem do especialista. Isso é um projeto que nós temos em curso, que é uma destruição da educação pública no nosso Estado. Uma companheira que me antecedeu trouxe que o governo reúne, ele reúne, mas não resolve, reúne, mas não negocia, não efetiva o que foi discutido, o que foi tratado. Então, essa é a prática do governo. E eu quero trazer aqui para nós também, gente, uma questão do concurso público. O concurso público foi uma conquista da categoria, foi uma conquista do Sindyute, uma conquista de todos nós. E, quando o governo traz esse erro, que ele, como alguém colocou aí, que não é um erro, que ele tem um erro, isso é tática, isso é projeto. porque nós não poderíamos esperar algo diferente de um governo de Estado, o governo Zema, que elegeu a educação como inimiga. Nós não podemos esquecer disso. Então, somos todos em vez de educação. É essencial que a gente se coloque no lugar do outro, é preciso que a gente tenha empatia pelo especialista, pelo OSB, pelo ATB, pelo professor, pelo diretor de escola que está em uma outra função, mas ele é nossa categoria também. Nós não podemos esquecer disso. Nós tivemos uma atividade aqui no dia 10, quando eu venho aqui, foi colocado o reajuste do governador de 298%. E, quando o governo apresenta uma proposta de reajuste para a categoria de 12,84%, muito distante do que nós merecemos, o que representa esse reajuste de 12,84% para um salário de uma SB que recebe R$ 1.242,00? E quanto que representa o reajuste de 298% para uma pessoa que recebe R$ 10.000,00? Como sabe do governador. Nós precisamos fazer esse debate com a população. é importante que nós discutamos no chão da escola isso representa o quê? Por que esse ataque à educação pública? Quem precisa de educação pública? É importante que nós saímos daqui com esse compromisso. E, lá na escola, quando tivermos uma paralisação, dia 7, é para todos nós, a TB, especialista, professor, a SB, que todos possamos estar aqui no dia 7, fazendo uma luta belíssima em defesa da valorização que nós queremos. Nós queremos o que é por lei. Se nós somarmos os reajustes de 2019, 2020, 2022 e 2023, não chega, acho que 70%. E governos apresentam a proposta de 12,84%. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma valorização justa para todos os trabalhadores, para o especialista, e que ele cumpra a jornada dele de 24 horas, que ele tenha direito de, se tiver que cumprir o modo 2, receber a mais. O que nós não podemos também permitir, gente, é que as 24 horas não sejam impostas e que o especialista aceite sem questionar. Alguém trouxe aqui que não existe nenhuma legislação que determina essa obrigatoriedade. então que a Secretaria de Educação, que nós esperamos, que é um órgão que vai cumprir a legislação que ela própria cria, que ela respeite também a legislação dela, criada por ela, não por nós. Obrigada, obrigada, Bia, parabenizá-la mais uma vez e as demais deputadas por esse compromisso. Marcele, um abraço. Eu esqueci a minha do Sindesp, o nome dela. Carmen. Carmen, um abraço e a Giovana também. Sigamos todos e todas em lutas, em luta, porque o que nos garante os nossos direitos são as lutas coletivas, que nós não esqueçamos disso. Obrigada, Mirtes. Vou deixar um abraço para Denise e também desejar pronta recuperação. Nós vamos ouvir a Flávia. Cadê a Flávia? Estou aqui. Flávia. Depois a Flávia, Estou aqui para tirar o pé do almoço de vocês, viu? Não, tudo bem. Tudo bem. Primeiro, eu já quero antes já pedir desculpa se eu me enrolar, se eu trupicar nas palavras, tá? Eu estou acostumada a falar com pais, muitos, com alunos, com professores. Não estou acostumada a falar com pessoas assim, né? E com as deputadas, que orgulho, viu? Beatriz, eu sou sua fonte e sigo no Instagram. Põe lá depois um... Ok. Eu vim trazer para esse momento um olhar diferente, porque eu vou falar da minha formação bem rapidinho, só para alertar ao governo que nós, especialistas, estamos em constante capacitação. Minha primeira formação foi educação física, que eu fui bolsista para a UNI. Na cidade de Unaí, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu fui a primeira bolsista 100% quando surgiu para a UNI e Unaí eu fui a primeira e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu chegava na faculdade muitas vezes com a barra da calça suja de lama, porque eu pegava... Eu sou de baixa renda. Eu moro ainda num bairro de casas populares e eu tenho orgulho de dizer isso. não é vergonha. E quando eu consegui a minha formação, eu não parei. Eu fiz pedagogia e eu não parei. Eu fiz supervisão escolar, especialização e orientação e eu não parei. E eu estou fazendo psicologia, eu me formo ano que vem. Mas eu estou estudando psicologia, não é pagando com o meu salário, porque meu salário é pouco. Meu salário não me dá a chance de pagar meu curso superior. A faculdade de psicologia é uma das mais caras. São cinco anos de estudo e cinco anos de estágio. Eu só posso ter um cargo no Estado. Eu só trabalho de especialista à tarde. De manhã, eu faço estágio e à noite, eu vou para a faculdade. Eu saio de casa cedo e eu chego em casa 11 horas da noite com orgulho. A minha mãe me ajuda a pagar a minha faculdade. Eu tive que recorrer a minha mãe que é aposentada no Distrito Federal e eu tenho orgulho de dizer também que a minha mãe é aposentada no GDF, da Câmara Legislativa. Tenho orgulho, a gente tem que ter orgulho do que é. E estando na escola, algumas semanas atrás, eu recebi um documento e esse é o motivo de eu estar aqui hoje e esse é o motivo de eu querer falar hoje. porque esse governo, ele quer nos desmoralizar, me desmoralizar, porque o governo mandou uma cartilha e eu fui convocada para passar essa cartilha de 30... Primeiro, era um documento de 32 páginas. A cartilha são 12. Eu optei pela cartilha, porque a cartilha faz o resumo do documento de 32 páginas e no módulo, vocês sabem bem, não dá para a gente ficar só numa cartilha. E eu fui procurada pela direção que me pediu, eu acho que ela viu que era constrangedor e ela me pediu. E eu não estou acusando porque ela é minha amiga. E a gente que está dentro da escola, só vou fazer uma ressalva, a gente está no meio de tudo. A gente leva as reivindicações dos alunos, dos professores e para a direção. A gente leva a reivindicação dos professores para a direção e ninguém nos ouve. A nossa reivindicação, a gente está no meio de tudo. A verdade é essa. E aí eu estou falando da minha verdade, que eu acredito que seja a verdade de vocês também. Então, quando eu li a cartilha, eu me senti constrangida. E eu fui para o módulo e eu pedi desculpa para os meus professores. antes de passar a cartilha, de botar no data show, eu pedi desculpa. Eu falei para os professores assim, eu falei, olha, eu peço desculpa, eu vou passar essa cartilha para vocês e nós vamos estudá-las porque faz parte da minha incumbência, porque muitas coisas que vêm para a escola, nós passamos por obrigação, e a colega aqui falou sobre isso, nós somos obrigados a fazer aquilo que nos manda, nós não temos autonomia. O governo manda projetos e projetos e agora tem o tal do PRA, já ouviram falar do PRA, não é? Esse PRA convocou professores e especialistas sem nenhuma remuneração a mais, sem nenhum adicional, o profissional tem que viajar, eu fui convidada para fazer parte disso. Eu pensei, nossa, que benefício que vai vir, estão reconhecendo, não, não tem nenhum benefício a mais e você tem que viajar, eles vão pagar a minha hora extra de viagem e o meu estudo, porque eu tenho que estar em capacitação, aí eu disse, não, o edital ficou vários dias, e está só prorrogando, já tem quase um mês e ninguém quer, porque o governo, ele quer nos dar migalhas, eles estão pensando que a gente é besta, desculpe eu falar, a gente é, mas é para baixar mesmo, eles estão pensando que a gente é, tipo assim, baixar nosso nível, eles não estão conscientes de que nós sabemos, e eu estou aqui para dar esse alerta sobre essa desmoralização, que é o seguinte, antes disso, eu vou dar para vocês um dado, porque eu pesquisei, e aí vocês só me ouçam, eu quero tirar o pé do almoço, é bem rapidinho, eu só preciso fazer uma introdução para que vocês entendam onde eu quero chegar, vocês viram na escola que nós fomos convocados para trabalhar o maio laranja, o maio laranja fala sobre educação do trânsito, vocês receberam cartilha para trabalhar o maio, o maio amarelo, isso, mas o maio laranja não veio, vocês receberam? Não recebi, e eu fiquei me questionando, porque assim, agora eu ainda me questiono mais ainda, e quando a gente estuda, a gente fica mais questionador, e é por isso que o governo não nos quer, e não quer que os nossos filhos e a população estude, porque quando a gente estuda, a gente fica mais crítico, e eu fui prestar atenção nisso, os dados de abuso e violência contra crianças e adolescentes aumentou 70%, de 2021 para 2022, nós estamos no dado de aumento de 70%, sobre assédio de profissionais da educação contra adolescentes e crianças no âmbito escolar, eu não achei índice, não tem pesquisa, porque o número de professores que assediam, professoras que assediam alunos, é tão irrisório que ele não entra nem na estatística, eu não estou aqui falando que não aconteça, os pedófilos estão inseridos em todo lugar, em todo lugar nós temos esse tipo de pessoa, mas eu estou dizendo que o governo não mandou uma cartilha, a cartilha que ele deveria ter mandado para nós, como identificar que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de abuso ou violência sexual, eu tenho até o nome da cartilha que o governo deveria ter mandado para nós, para nos capacitar para trabalhar em sala de aula e eu teria o maior prazer, porque na psicologia a gente está fazendo um trabalho, tem um trabalho de extensão com o NAIC, a gente fala sobre isso e eu estou indo nas escolas falar sobre isso, é um projeto de extensão da faculdade, a faculdade que eu estou fazendo de psicologia tem um projeto de extensão trabalhando isso nas escolas, o governo não mandou uma cartilha para trabalhar sobre violência sexual das crianças que sofrem mas o governo mandou uma cartilha e eu estou desculpa com a palavra mas eu estou P para não dizer outro nome da vida com isso porque essa cartilha eu tenho o nome da cartilha vocês devem saber mas eu quero falar porque às vezes alguém vai nos ouvir por aí na vida e essa pessoa tem que saber olha o nome da cartilha 12 páginas enfrentamento ao assédio sexual nas escolas estaduais de Minas Gerais aí eu fui pensar por que a gente tem que ser crítico por que que o governo não trabalha conosco o que as crianças estão passando e não nos capacita e não quer dialogar sobre isso mas quer dialogar sobre o assédio do professor contra o aluno aí eu cheguei na conclusão real e é por isso que hoje eu quis fazer questão de estar aqui esse governo ele quer nos desmoralizar de toda forma ele quer até nos convencer de alguma forma de que nós fazemos isso eu não vou dizer que isso não aconteça mas é o que eu disse para vocês nem índice não tem 84% das crianças que são abusadas são dentro de casa se 84% das crianças são abusadas em casa quantas são abusadas na escola ou seja o governo deveria estar preocupado de estar trabalhando dentro da escola as questões relevantes e não fazer com que eu especialista tenha que trazer isso para os meus professores e eu me senti envergonhada e eu pedi desculpa para os meus professores de falar sobre isso então eu quis trazer isso para vocês no sentido de que o governo quer nos desmoralizar no fundo até mesmo da nossa moral obrigada vou passar agora para a Lídia Carneiro que é de Três Marias aí volta para cá bom dia é com muita satisfação que eu estou aqui hoje representando a cidade de Três Marias quero aproveitar para dizer que a nossa cidade agora nós estamos cada vez mais atuantes na causa eu na verdade sou de Paracatu mas agora estou em Três Marias estamos movimentando lá mais é ontem nós fizemos uma reunião e eu estou aqui representando é várias profissionais da área é que não puderam estar aqui e inclusive nós fizemos algumas pontuações vamos ver o que nós vamos falar e essas pontuações já foram faladas em quase na sua totalidade só que na nossa reunião de ontem nós pontuamos algumas situações o que que leva a parecer sobre a nossa situação com o atual governo parece que o atual governador ele colocou na cabeça dele que nós somos funcionários da rede de lojas dele não é é o que parece é que nós somos funcionários dele e que nós e ele tem que nos pagar pouco e a gente tem que render muito é tão vergonhoso eu tenho vergonha das famílias eu tenho vergonha dos alunos eu tenho vergonha dos professores e a gente não sabe o que faz dizem que a nossa a nossa categoria é o coração da escola mas estão acabando com o coração da escola eles estão pisoteando bem falado né então assim é o que vai acontecer daqui por diante como vai ficar a situação isso não só a nossa mas de todos os profissionais da educação a gente não pode deixar reelegeram esse cara agora recente eu não sei como fizeram isso mas sabe o que acontece o marketing dele é tão bom né vive de twitter vive de facebook vive de instagram e aí vai colocando na cabeça das pessoas que nós estamos num governo perfeito e nós não estamos né a situação de valorização dos profissionais é péssima e eu falo que tem profissionais de outros estados que acham que nós vivemos o paraíso quando eu conto todo mundo fica escandalizado então assim até onde vai isso né nos respeite nos respeite nós não somos funcionários da eletrozema nós somos servidores do estado de minas gerais esse governador se deus quiser logo ele está longe precisava ter acontecido isso antes nós precisamos retomar o serviço no estado então nós temos um público para atender não temos que atender ele o nosso público é o que? os estudantes e as famílias né nós nós nos mantemos é esse salário que nos dá dignidade é dele que nós vivemos e como que nós estamos vivendo a colega eu fiquei emocionada com o relato da colega vários aqui eu percebi que também ficaram estamos ficando doentes ó na nossa cidade já aconteceu porque a nossa superintendência não fica na nossa cidade ela fica em Curvelo de profissionais da superintendência procurar o especialista bem depois do seu horário de expediente e a situação do fechamento do diário eletrônico quem é que está passando por isso aí fechar imediatamente correndo desesperador te deixa louco né pressione o professor pressione corre olha mas e aí aí você também fica mal visto com o professor você também fica mal visto com as outras pessoas você precisa agir como se você fosse carrasco então esse governo ele precisa desconfiar ele está lidando com profissionais da educação ele está ele tem que nos atender como profissionais da educação então eu falo que nós precisamos buscar cada vez mais a nossa representatividade como profissionais que nós somos nós merecemos muito respeito eu quero agradecer muito essa casa dizer que eu sempre estou à disposição cidade de Três Marias também e chamar eu sei que tem muitos profissionais que estão em suas casas né assistindo ou às vezes ouvindo nesse momento venham conosco todos os profissionais da educação e vamos buscar os nossos direitos porque nós merecemos tudo aquilo que nós a gente vem buscado e às vezes não conquistamos imediatamente mas é uma história muito longa né de buscas Macaé está aqui a Beatriz Serqueira também está aqui então assim agradecemos muito a oportunidade né e não nunca nos deixem por favor né nessa busca não deixaremos nós vamos voltar para a mesa antes eu queria era dizer é a situação da tramitação de algumas proposições que estão na assembleia que dizem respeito às discussões tratadas aqui porque Fernando a gente consegue avançar em várias questões então é só ter um esforço um esforço político uma decisão e um esforço político né o governo Zema precisava na leitura dele de cargos comissionados aí ele vai argumentar que não pode criar cargos porque está no limite da lei de responsabilidade fiscal etc então o que o governo Zema fez fez uma revisão dos cargos olhou para a Fucam que foi o que aconteceu e disse olha na Fucam tem os cargos que me interessam para a minha estrutura de governo é claro que nós lutamos e a Fucam permaneceu e alguns dos cargos permaneceram na Fucam mas o que eu quero citar como um exemplo que não é foi um exemplo ruim mas que nós podemos transformar num bom exemplo que você olha a estrutura do Estado você consegue ver o que é possível propor sempre é possível propor saídas alternativas para ir avançando e resolvendo os problemas e não dando uma resposta genérica de dos problemas que hoje impossibilitam resolver outros problemas e aí nisso a gente não consegue ter respostas a gente só fica fazendo só no diagnóstico dos problemas então olha só uma questão que é do tempo do especialista de estudo e planejamento o especialista de educação básica é uma carreira do magistério como uma carreira do magistério então é plenamente possível reconhecer um terço da sua jornada para estudo e planejamento então esse é um ponto importante não é? ah mas a lei não posso fazer projeto de lei faça uma resolução tem tantas resoluções faça uma reorientação interna do tempo da jornada desse profissional até que possamos avançar com a legislação eu não sei porque que não pode avançar com a legislação porque não há impacto financeiro não há um impacto financeiro que justifique que não possa ter alteração agora é uma organização interna olha a jornada de trabalho do especialista um terço dela passará a ser dedicada a estudo e planejamento esse projeto está aqui na assembleia não podemos fazer sem previsão legislativa então a gente tem o projeto que é o 2678 de 2021 ele é de minha autoria ele está na comissão de constituição e justiça depois de lá ele passará pela comissão de educação e pela comissão de administração pública é o projeto então 2678 de 2021 o projeto 2677 de 2021 da extensão a extensão é um mecanismo temporário não para cargo vago não para substituir a contratação no caso a convocação temporária mas para situações muito específicas você tem um projeto em desenvolvimento você precisa de um especialista que é uma jornada inclusive menor de que 24 horas então são algumas horas a mais várias situações de acúmulo de funções e articulação de projetos que estão acontecendo extrapolando a jornada de trabalho do especialista da especialista você poderia resolver com situações específicas a extensão ela não pode nem ser usada para burlar concurso público em cargo vago e nem a contratação da jornada completa mas são possibilidades que a gestão tendo pode avançar em situações muito específicas de projeto esse projeto de lei é de minha autoria está na comissão de constituição e justiça depois passará pela educação e pela administração pública o projeto de lei 2677 de 2021 o projeto de lei 1432 de 2020 que é sobre a certificação vou contar rapidinho a história da certificação carreira da educação a carreira dos professores das professoras começava no magistério vocês se lembram primeiro nível nível médio segundo nível licenciatura curta terceiro nível licenciatura plena no subsídio o nível médio de escolaridade foi retirado sem nenhuma negociação ficou a licenciatura curta começou então a partir da licenciatura curta quando nós fizemos um processo isso é negociação a negociação os dois lados saem do lugar e vão chegar no denominador comum quando você impõe alguma coisa aí não é negociação aí é outra coisa mas cada um sai do seu lugar então olha só quando nós chegamos em 2015 que foi uma negociação estruturante para a educação o que nós conquistamos o fim do subsídio voltamos ao vencimento básico uma política do piso salarial que financeiramente se dividiu em três abonos foram todos pagos posteriormente incorporados na aprovação da legislação já previa tudo isso e algumas outras questões de correções pontuais de carreira e como nós estávamos com uma carreira já com um nível de escolaridade que não existia ou estava no seu final a carreira da educação passaria a começar pela licenciatura plena isso foi uma negociação gente começava pela licenciatura plena porque nós estávamos conquistando o piso integral para 24 horas estávamos conquistando uma política para se chegar ao valor do piso que vinha por abonos com incorporações foi um processo você precisa ver o todo porque senão você vai lutando e arrancando pontualmente uma questão ou outra mas foi uma negociação estrutural então começaria na licenciatura plena mas que haveria uma compensação no caso estou falando da carreira do professor por começar na licenciatura plena uma compensação que era mais um nível na carreira porque nós perdemos os níveis de 22% na carreira com o subsídio lá em 2012 quando teve o subsídio nós não perdemos só só que já é muita coisa o que vem além do vencimento básico nós perdemos na carreira a carreira que foi imposto que foi imposto uma votação vergonhosa aqui na Assembleia Legislativa inclusive que foi votado as carreiras eram de 22% vocês se lembram? que foi o plano de carreira de 2005 eles vão empurrando a gente para trás o subsídio foi isso então eram de 22% e as promoções de 3% o subsídio além de tudo toda a tragédia que nos trouxe também empurrou para as promoções de 10% e 2,5% nas progressões então nós acrescentamos ali naquele momento nas negociações em 2015 10% na carreira e aí nós estamos falando de uma carreira do magistério de fato ficou de fora ou outra carreira do magistério do especialista então a questão da certificação é uma correção entre as as carreiras do magistério eu tenho um projeto de lei sobre isso que é o 1432 de 2020 que da mesma forma está lá na comissão de constituição e justiça não pode ser de iniciativa do deputado só encaminhar o projeto de lei para a Assembleia que tudo se resolve aliás inclusive se resolve muito rapidamente quando a iniciativa do projeto de lei do governo do estado e a gente tem a PEC 08 de 2023 porque nós começamos a pesquisar e já encontramos outros estados que permitem constitucionalmente o acúmulo de cargos não está tirando o direito de ninguém não está inviabilizando o direito de outra pessoa mas é assim como o professor tem o direito constitucional do acúmulo de ter dois cargos dar esse direito também aos pedagogos e as carreiras de natureza pedagógica que nas redes municipais podem ter esse nome não gostaria de ter apresentado essa PEC eu gostaria que nós estivéssemos falando de carreiras em Minas Gerais de dedicação exclusiva que não precisasse dobrar ficar com dois cargos fazer mais extensão então as pessoas precisam compreender que esses mecanismos de ter dois cargos de ter extensão são mecanismos de sobrevivência para dar conta de ter um salário que sustente uma casa então são essas as proposições aí o que eu queria também fazer uma sugestão aos sindicatos e a todas as pessoas que estão mobilizadas às vezes as pessoas não vêm todas para cá gente assim é preciso também compreender que como uma maioria constituída por mulheres que tem múltiplas funções que às vezes atiram da possibilidade de se deslocar por mais tempo não estou dizendo que quem está aqui não tem múltiplas funções mas às vezes tem colegas que ficam impossibilitadas naquele dia naquele momento quem é a mulher administra muita coisa é muita coisa na sua casa na sua estrutura familiar coordena muita coisa e muitas colegas podem não ter o cargo na rede estadual se você tem outra fonte de renda se você tem outra situação você se torna mais difícil o deslocamento assim mas há muita gente que eu quero dizer que muita gente está acompanhando essa audiência então o que nós podemos fazer no âmbito também aqui da Assembleia nossos projetos não andam sozinhos nossos projetos é preciso didaticamente demonstrar que eles são importantes e por isso os dois sindicatos poderiam fazer uma agenda legislativa conversando com as comissões onde os projetos estão para que os projetos sejam pautados com a comissão de educação não precisa não é Macaia chegando aqui é rapidamente resolvido mas as demais comissões nós já pedimos para o presidente da comissão de constituição e justiça pautar esses projetos nós já pedimos e aí depois de lá com o relator de cada um porque o presidente pauta mas o outro tem um deputado que é relator nós já conversamos com os relatores desses projetos de lei para inclusive o relatório ficar de acordo com as necessidades e não alterar estruturalmente os projetos essas são ações que a gente pode fazê-las aqui em paralelo a luta geral a pressão e as mesas de discussão com o governo com o governo do estado eu já vivi a experiência do governo negar um direito o tempo inteiro que foi a ampliação do tempo de vínculo dos servidores adoecidos pela lei CER mas apesar do governo ficar negando nós conseguimos avançar com o projeto que era de minha autoria quando o projeto chegou no plenário o governo enviou o projeto como ele enviou eu perdi a autoria não tem problema nós não estamos disputando protagonismo de autoria de projeto de lei aqui eu faço porque é minha obrigação eu estou aqui para isso nós estamos aqui para legislar aí o governo mandou o projeto aí voltou aí o projeto voltou para a comissão tramitou foi para o plenário deu certo é isso então às vezes a gente tensiona e pressiona uma proposição e quando o governo vê que que o projeto tramitou ele reage às vezes ele só vai reagir quando o projeto estiver no plenário pronto no plenário quer dizer que está pronto para a votação final que é a aprovação ou não dos deputados essa movimentação ela é importante vou fazer um último exemplo bem didático como professora alfabetizadora que eu sou a gente recebeu você já recebeu o caderninho azul esse ano ainda não vai receber ano passado nós recebemos aqui os deputados um caderninho azul agenda legislativa prioritária da FIENG 2022 a FIENG é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais que luta muito em defesa das mineradoras aí o que eles fizeram eles pegaram os projetos de lei na leitura deles não só o que eles queriam aprovar na verdade o movimento deles foi o contrário o que eles não queriam que fosse aprovado Serra do Curral PEC 67 somos contra aí fundamentava proteção da Serra do Brigadeiro eu esqueci o nome da PEC que é minha somos contra proteção aí vários projetos um era só projeto meu não de vários deputados entregou para todos os deputados aí eu fiquei perguntando qual é o nosso caderno azul porque nós classe trabalhadora temos que ter o nosso caderno azul aqui se puder escolher uma cor diferente para não ficar tudo azul qual é o nosso caderno aqui qual é eu fui acusada pelo Partido Novo de fazer lobby dos sindicatos qual é o nosso lobby o que é o lobby é fazer a força política da demonstração dos nossos interesses aqui não é então essa essa movimentação ela faz diferença no parlamento divulgar os projetos não só esses todos que nós queremos todos eu citei porque eu quero contar para vocês que eu estou trabalhando em defesa de vocês mas pegar dar a opinião dos projetos no site da assembleia um projeto que tem muita movimentação tem impacto aqui na tramitação estou contando para vocês o dia a dia do parlamento quando você tem muita movimentação isso interfere ajuda nos pareceres aqui dos projetos isso dá visibilidade ao projeto dar mais visibilidade institucional é sobre isso é sobre qual é o nosso caderno azul eu diria caderno vermelho que é a minha paleta eu sou uma pessoa de uma paleta só vermelho mas qual é o nosso caderno não importa pode ser um caderno de todas as cores mas qual é o nosso caderno nós temos que ter caderno aqui nessa casa está bem então acho que essa é uma agenda para as entidades sindicais que eu queria deixar e para todos nós como sugestão agora aquela agora a nossa deputada Macaia Varisto vai fazer suas considerações e depois o Fernando vai nos responder tudo dizer que tudo será resolvido o Fernando o que o Fernando fará é nos dizer em que prazos é em que prazos vai nos dar sinal verde para as proposições na casa e nós vamos sair dessa audiência bem esse é o nosso compromisso Macaia com a palavra brincadeira viu Fernanda mas se eu puder falar que vai ser resolvido eu te agradeço gente boa tarde para todo mundo eu quero saudar vocês pela presença nessa audiência pública eu acho que vocês trazem pontos aqui que são fundamentais muito importantes e eu acho que ao mesmo tempo eu falo eu nunca eu nunca todo dia que a gente tem uma audiência parece uma coisa gente todo dia que a gente tem uma audiência de um tema o Zema sempre chega aqui com o Kinder Ovo eu falo sempre tem uma surpresinha que abre assim a hora que a gente senta nessa mesa vocês começam a falar a surpresinha aparece a de hoje a de hoje a inovação foi o edital você espera luta luta porque vamos falar posso falar que eu fui secretária de educação não é Fernando? fiz muito concurso público nomeamos 60 mil trabalhadores em educação e vocês demoraram demoraram aliás na minha terra eu dizia caiu de maduro porque o pouquinho de nomeação que vocês fizeram no final da primeira gestão ainda era de concurso remanescente então a gente espera pelo concurso porque veja bem não é gente no serviço público se a gente quer manter um quantitativo de profissionais nativa a gente entende que o mecanismo de acesso é o concurso público inclusive porque a gente lutou demais gente pelo concurso público lá para isso ser inscrito lá na constituição de 88 porque quando não tinha concurso público o que a gente tinha era patrimonialismo as pessoas falavam assim o povo novo nem sei se sabe essa expressão QI o que era o QI? quem indica era quem indica o diretor ou a diretora da escola quem indica o professor a professora quem indica o auxiliar de serviço básico ou o especialista e a gente sabe muito bem a que isso atendia atendia os interesses de alguns poucos então infelizmente a gente está aqui no Estado que o nosso governo não é do Estado mínimo eu tenho dito muito isso ele é da política do não Estado ele quer destruir todo o patrimônio dos mineiros e é claro gente elege a escola pública vocês já falaram aqui muito bem elege a escola pública os profissionais da escola pública os trabalhadores e os seus estudantes como os inimigos prioritários então hoje quando a gente fica feliz tem o concurso aí está lá o Kinder Ovo está lá a surpresinha porque quer atacar diretamente toda uma construção gente porque os ofícios eles são construídos e eles são construídos historicamente então eu fico imaginando a gente abrir um um edital de concurso para o DR e está lá um edital para a contratação de engenheiro e aí a gente vai poder ter lá que qualquer profissional bacharel de qualquer área se tiver ali alguma especialização eu por exemplo adoro arquitetura leio estudo quem sabe a gente faz uma pós em cidades sustentáveis e aí eu já posso fazer um concurso na área de engenharia não é? é isso é disso que se trata eu acho assim tem aberrações no edital nós aqui nós ainda nós não tivemos tempo de ler todo o edital tá gente? nós discutimos aqui e a iniciativa que nós assinamos iniciativa da deputada Ana Paula é em cima de um aspecto específico que vocês imediatamente já trouxeram para nós aqui nessa audiência mas há que se ler o conteúdo de todo o edital não é? eu acho que a gente reafirma a necessidade do concurso público mas vocês aqui estão trazendo uma série de demandas que na verdade que diz respeito a nossa vida profissional que é concurso que é plano de carreira que é progressão e que lá na frente tem a ver com a previdência também não é? porque essa tentativa de privatizar as escolas de fazer uma municipalização completamente sem nenhuma negociação mas municipaliza entrega para organizações sociais e no final das contas acaba quebrando também a previdência dos servidores eu acho que a gente tem que estar muito atenta a isso por isso eu fico triste gente vou falar com vocês quando eu vejo o Fernando aqui nas audiências nada contra ele é porque toda vez é a mesma historinha não é Fernando? então eu espero que hoje eu seja surpreendida que ele traga novidades mas eu acho que precisa de um compromisso sério do Zema de um olhar para a educação para a escola pública de Minas Gerais porque tem uma série de questões aqui que vocês elencaram que são questões administrativas que sentar em uma mesa de negociação com disposição de solução tem soluções gente que elas são simples que elas podem ser trabalhadas agora a negação ao diálogo é o que há de pior porque quando você se nega ao diálogo você tem muito pouca chance de compreensão da realidade então nós estamos aqui esperando a sensibilidade do governador porque a responsabilidade é dele se as coisas não caminham a responsabilidade é dele então chamar a atenção e dizer que nós mineiros e mineiras nós defendemos a escola pública porque Minas Gerais gente se nós temos educação no estado de Minas devemos as escolas públicas nós somos mais ou menos Minas Gerais nós somos 10% do Brasil em tudo então se a gente tem em torno de 45 milhões 40 milhões de matrícula na educação básica 4 milhões com certeza estarão em Minas Gerais dividido entre as redes públicas municipais e uma faixinha muito pequena da iniciativa privada de verdade quem faz a educação chegar vou falar Matias Cardoso São João das Missões lá no sul de Minas município de 3 mil 4 mil habitantes quem faz a educação chegar é o serviço público a tentativa de desmantelar a educação é uma tentativa de negar a educação vou dizer para um estado com a diversidade e pluralidade do nosso e aí não tem nem o que falar do Ceará a estrutura do Ceará quando ela foi formulada o Ceará hoje tem 184 municípios hoje ele tem 184 municípios a população inteira do Ceará tem 8 milhões entendeu o estado inteiro do Ceará tem 8 milhões a população então é muito diferente é muito distante sem contar que quando isso foi estruturado lá a rede ainda era muito mais frágil Minas Gerais a gente tem uma história tem uma história muito bonita da escola pública nós temos escolas que são exemplos que são que educaram vamos dizer assim todo o conjunto da população dos seus municípios e a gente sabe disso todas as crianças todos os adolescentes passaram pelas escolas que nem tem escola privada gente boa parte dos nossos municípios e aí a gente precisa fortalecer a escola pública e o especialista em educação o seu ofício está na essência do educar porque a essência da escola são os sujeitos são os estudantes seus professores as relações as práticas pedagógicas então quando querem tirar os especialistas do foco da prática pedagógica do fazer pedagógico e levá-los cada vez mais para um distanciamento mas o que está por trás disso na verdade é levá-los para uma função de controle de controle dos corpos de controle do que é quer controlar tudo e usa a estratégia administrativa na produção desse controle e nos afasta do que é essencial que é estar próximo dos professores das professoras que é estar próximo dos estudantes que é construir momentos de escuta de formação coletiva de pensar e refletir sobre a prática pedagógica e por isso gente também por estar na essência desse ofício são atacados então eu queria dizer aqui do compromisso da comissão dessa comissão com essa agenda e dizer para o governo Zema que não dá que chega que essa lógica dele de não estádio já era já foi derrotada nas urnas porque nós derrotamos no Brasil e ele fez o estelionato eleitoral porque no primeiro turno fingiu que ah isentão né gente é o povo que finge de isentão faz as fotos que quer quando quer para usar né e depois declarou seu bolsonarismo porque se tivesse colado do Bolsonaro estaria derrotado porque Minas Gerais derrotou o bolsonarismo então o compromisso né e a derrota do bolsonarismo foi uma reafirmação que o povo brasileiro e o povo mineiro acredita no serviço público uma população sem educação uma população sem acesso à saúde sem o SUS não é gente não tem desenvolvimento não é possível pensar outra forma de desenvolvimento então já deu já deu já vamos mudar de registro está na hora de encarar e o que não fez nesses quatro anos tomar consciência chamar para si assumir sua responsabilidade os mineiros merecem educação de qualidade e seus profissionais merecem ser valorizados Fernando então vou te passar a palavra mas me permitam antes eu quero agradecer a presença do Fernando conosco que veio em nome do secretário de estado da educação está conosco desde as nove e trinta também como todas as pessoas que estão aqui também está no sacrifício do não almoço como todos nós que estamos aqui estamos então eu vou te passar a palavra para ver os encaminhamentos possíveis necessários não é? a partir das demandas que foram colocadas aqui daquilo que não tiver condições de fazer os encaminhamentos agora qual a dinâmica qual a metodologia nós podemos utilizar para termos uma sequência e resolvendo as questões que foram tratadas e trazidas aqui então eu te passo a palavra para as suas considerações obrigado deputada Beatriz boa tarde a todos eu vou fazer um discurso talvez eu vou trazer a notícia boa primeiro depois eu trago a ruim mas pelo menos eu não vou não vou dizer nem eu não vou dizer nem a notícia boa mas pelo menos os questionamentos que foram colocados aqui teve um questionamento em relação se o número né de vagas previstas no concurso irá atender ou não e aí eu só queria deixar se dado por algum motivo saiu o edital aqui da minha da internet eu não consegui ver mas o próprio edital já prevê a possibilidade de chamamento de vagas além do que está previsto em edital então a gente tem uma dinamicidade na própria carreira então isso impossibilita a gente cravar um número o número hoje é insuficiente mas o número que está ali a gente tem a possibilidade de chamar para além que está na carreira então acho que esse é o primeiro ponto não vou fazer discussão aqui se o que vai se chamar é o viável ou não mas o edital prevê que a gente faça chamamentos de candidatos para além do número de vagas previstas no edital então acho que esse é o primeiro ponto em relação aí eu vou colocar aqui exatamente ao adverb a gente tem uma reunião com o sindicato muito provavelmente eu não vou conseguir participar às 16 horas eu não vou conseguir chegar na cidade administrativa a tempo exatamente para poder tratar desse assunto a secretaria de estado de mediamento de gestão na semana passada teve aqui falando que soltaria essa orientação que já estava pronto para poder fazer essas publicações e a gente ainda não recebeu orientação por parte da secretaria mas o que depende da secretaria de estado de educação a gente já vamos dizer assim estamos praticamente prontos para poder fazer a publicação se a orientação não tiver alguma divergência daquilo que a gente já está preparado para a gente já voltar a fazer as publicações conforme a legislação aprovada por essa casa permitiu então acho que é um segundo ponto importante em relação ao retorno sobre as agendas eu acho que é um ponto importante a gente tem mantido a última reunião nossa se não me engano acontecer na primeira quinzena de novembro porque a audiência foi em outubro logo depois a gente teve a agenda na secretaria é uma demanda que a nossa secretária de junta está trabalhando muito próxima por entender a importância da carreira boa parte e aí pode parecer fadon inclusive o meu próprio discurso a boa parte que foi colocado principalmente no que coloca a valorização salarial da carreira a gente tem impeditivos pela lei da responsabilidade fiscal mas como a própria deputada Beatriz colocou aqui a gente tem possibilidade de fazer discussões para além desse ponto e aí e aí por isso o retorno da agenda mais complexa mesmo e eu vou conversar isso junto com o gabinete da secretária de junta que faz o tratamento da relação sindical para a gente fazer um caminhamento de uma nova rodada de negociação de alguma forma e aí em cima do que é possível a gente atender de alguma forma a gente fazer essa discussão e aí eu queria deixar licitado que existem e de tudo que eu escutei aqui durante todas as falas a gente tem problemas de gestão da secretaria de estado de educação vamos dizer assim vou dizer problemas mas questionamentos que são do ponto de vista da gestão da secretaria de estado de educação e algumas coisas apontamentos da gestão da própria escola e aí eu vou voltar na audiência que eu tive aqui há mais ou menos um mês sobre os ASBs que a gente fica assustado que o ASB não estava podendo se alimentar na escola ou que o ASB também não tinha condições de trabalho como material de trabalho para poder trabalhar equipamentos de proteção de alguma forma e aí foi onde é que eu afirmei que o recurso estava sendo a legislação permitia então a gente tem problemas dentro da própria escola e o que por mais que a gente faça a orientação a discussão o trabalho são problemas internos de cada escola e aí deputada se me permite eu acho que o encaminhamento que foi feito na última reunião da abertura de um formulário para poder receber os problemas que estariam ocorrendo nas escolas eu acho que alguns pontos aqui que a gente também tem de sobrecarga de assédio que está colocado aqui isso acaba que não chega no órgão central de alguma forma isso fica muito restrito ali na escola são mais de 3.600 escolas então nesse ponto eu acho que a gente pegar talvez alguns pontos principais desses problemas que estão acontecendo na gestão da escola a gente conseguir mapear e conseguir minimizar esses problemas que estão postos aí de gestão dentro da própria escola então seria o encaminhamento então eu queria só fazer essa diferenciação que às vezes a gente está acontecendo algum problema mas a gente quanto órgão central lá na secretaria a gente infelizmente e felizmente eu acho que é mais felizmente do que infelizmente a gente respeita também essa autonomia que está acontecendo lá na escola o diretor da escola foi eleito então ele tem autonomia dentro dos regramentos da secretaria das normativas da secretaria para poder atuar e se ele está em desacordo é importante que isso chegue com a gente aqui e aí eu acho que vai muito na fala eu não vou lembrar aqui exatamente de quem colocou mas a jornada de trabalho é para 24 horas não é para 40 as funções de especialistas estão bem postas na legislação então isso a gente precisa apurar e de alguma forma dar o encaminhamento e aí eu conto com o apoio dessa comissão também que eu acho que soma a luta então acho que esse é um segundo ponto em relação ao módulo 2 que seria uma outra demanda que chegou aqui e eu acho que vale uma discussão provavelmente vamos precisar de alteração alteração legislativa sim deputada sabendo que já tem um projeto de lei correndo e aí é um estudo que a gente tem que fazer de forma mais detalhada e eu vou buscar elucidar aqui o motivo de por que talvez essa demanda não seja acatada de imediato então é um ponto e aí se eu tiver equivocado em algum momento da minha fala tem especialistas aqui que podem me corrigir ao longo dela a jornada de trabalho de um especialista é de 24 horas semanais a partir do momento e como é que a deputada propôs aqui a gente talvez utilizar um terço dessas horas semanais para planejamento eu acho que é super válido eu acho que a ideia pode ser estudada sim deve ser estudada e aí quando a gente faz um terço dessa carga horária para 24 horas o que a gente tem que pensar para a gente não ter um empecilho da lei de responsabilidade fiscal porque se a gente também ficar fazendo uma discussão que vai cair no empecilho da lei da responsabilidade fiscal eu tenho que concordar com a deputada que nós vamos ficar nessa discussão a de eterno e nós não vamos conseguir resolver nada não adianta eu chegar aqui só com a discussão que é o impeditivo de lei de responsabilidade fiscal e a gente não consegue fazer negociação então estou buscando aqui elucidar qual é o impeditivo que a gente pode correr para saber qual solução a gente pode encontrar em cima disso então se eu tenho um especialista com 24 horas semanais e a gente repassa esse especialista essas 8 horas para ele poder exercer as atividades de planejamento podemos pensar essa atividade pode ser dentro da própria escola pode ser fora pode ser fora da escola mas essa discussão a gente tem que fazer isso implica que e aí eu vou é uma discussão muito técnica mas eu acho que é importante elucidar aqui quando eu tenho 24 horas semanais alocadas de um servidor para determinada atividade então eu considero que ele está fazendo 24 horas aqui daquela atividade ali das atividades especialistas quando eu retiro dessas 24 horas 8 horas para ele fazer uma atividade de planejamento que eu acho super válida e aí eu não vou entrar no mérito dentro ou fora da escola mas que eu acho super válida a gente automaticamente está retirando 8 horas de trabalho que estariam dentro da escola certo? então eu não teria 24 horas de trabalho dentro da escola eu teria 12 horas de trabalho e a cada fazendo uma conta a cada 16 desculpa 16 16 horas e aí essas 8 horas que eu teria desse profissional ali se eu somar 3 profissionais é como se eu estivesse perdendo a cada 4 a cada 3 profissionais a cada 4 profissionais eu precisaria de mais um profissional quando eu fizesse isso então eu precisaria de alguma forma e aí não estou dizendo que isso é ao impeditivo a gente precisa fazer uma discussão de como é que a gente rearranjaria os serviços dentro da própria escola para que isso fosse possível sem que eu tivesse a necessidade de contratação de um outro servidor para poder compensar aquelas horas ali gente deixa eu vou eu vou eu vou retomar a palavra pelo seguinte é o Fernando está trazendo o posicionamento que é do governo do estado que é o governo que nós temos por 4 anos mas a questão que o Fernando está nos trazendo que eu vou agarrá-la com todas as minhas forças é que ele está trazendo uma possibilidade de abrir a discussão sobre a oratividade para especialista então é isso então ele está trazendo esse ponto de vista com essa primeira conta de a cada 4 1 a cada 3 ok ele está trazendo a visão do governo mas o que ele está nos dizendo aqui olha é possível discutir o assunto e se é possível discutir o assunto é mais do que o que nós tínhamos até o momento então vamos o que eu quero o meu encaminhamento quando o Fernando terminar vai ser esse nós vamos agarrar isso vamos ver como é que a gente constrói esse processo porque a discussão de hora atividade de planejamento o estudo é um mecanismo importantíssimo para uma política que enfrente o adoecimento a sobrecarga de trabalho o volume de atividades administrativas que os especialistas estão sendo obrigados porque é isso chega o comando você não tem a autonomia do seu trabalho pedagógico chega o comando e se não fizer processo administrativo disciplinar é isso que está acontecendo hoje na escola o comando é esse tantos diários tantas situações é isso não é não é isso então nós vamos agarrar essa abertura que aí eu vou encaminhar daqui a pouco porque é isso nós precisamos avançar nós precisamos avançar as pautas gerais salariais elas não são com a secretaria de educação aí depende da luta geral que a categoria vai estar organizando mas as questões específicas que dependem da secretaria a nossa função é tentar avançar até para depois se não avançar nós vamos dizer olha a gente demonstra a indisposição geral do governo em avançar com proposições nossas mas vocês me permitem a franqueza de pensar um encaminhamento nós vamos agarrar e vamos tentar construir alternativas de hora de estudo e planejamento para os especialistas em Minas Gerais como um direito não é? que é isso que ele está abrindo a discussão aqui se eu entendi correto porque se eu não entendi correto ele aproveita e já me corrige e aí a gente faz outros encaminhamentos não a ideia é exatamente a gente abrir a discussão e a ideia de abrir a discussão eu estou sendo muito transparente e sincero de onde é que a gente vai ter impedimento de avançar na discussão também para a gente encontrar uma solução então quando a gente isso necessariamente vai me obrigar a contratação de um outro profissional e essa contratação do outro profissional vai me gerar aumento da folha e automaticamente vai estar vedado pela LRF então o ponto é a gente está aberto a negociação a gente tem essa limitação e como é que a gente pode fazer isso vamos discutir que a gente pode ter um fluxo de trabalho melhor para poder minimizar isso onde é que está a falha como é que a gente pode melhorar o fluxo seja dentro entre a relação entre o órgão central a superintendência a direção da escola nós sabemos que cada uma das 3.600 escolas tem dinamismo completamente diferente então não adianta também ter um padrão para a gente colocar aqui esse padrão servir para todo mundo que nem sempre vai servir pode ser que dê certo em uma escola não dê certo em outra então dentro das atividades do especialista como é que a gente pode aprimorar o fluxo de forma a ganhar eficiência necessitar dessa mão de obra dessa força de trabalho ela seja ajustada e consequentemente a gente fazer a discussão de um terço para planejamento então e aí deputado a gente está discutindo um terço mas talvez a gente consegue chegar num bom tempo num bom termo com um quarto mas acho que a discussão tem que ser aberta de alguma forma e aí eu coloco aqui a Secretaria de Educação está aberta para fazer essa discussão mas a gente tem uma limitação realmente legal para a gente fazer e essa mesma discussão que eu faço aqui também vale para a discussão do aumento de carga horária então se eu tivesse aumento de carga horária extensão desculpa extensão de carga horária eu tenho um aumento da despesa com o pessoal por mais então a gente tem que é possível quanto é possível e a Secretaria de Estado de Educação realmente já está dentro da questão de limite de gastos pessoal a gente já está no limite do limite realmente então a gente tem essa dificuldade a gente sabe que a demanda por especialista ela é grande os pedidos chegam à Secretaria e a gente avalia todos eles e por fim só para fazer uma última questão que a deputada Lohana colocou aqui em relação à nomeação dos dois mil especialistas quando estivemos em audiência também há pouco mais de um mês atrás e que foi colocado a nomeação de cinco mil servidores para educação e a fala foi minha eu coloquei também que essa nomeação ocorria de forma escalonada durante os próximos meses então a primeira leva de nomeação já saiu a segunda leva de nomeação sai agora em junho julho e agosto então essa nomeação dos especialistas ela vai acontecer respeitando aquilo que eu já tinha colocado anteriormente que era escalonamento de mil nomeações por mês para a gente consiga realmente ter esse ponto então seria mais ou menos nesse sentido e por fim eu vou fazer uma provocação saudável a deputada Macaé aqui o concurso a nomeação que a gente fez do concurso e aí eu dou provocação no sentido de agradecer porque a gente só nomeou durante o governo Zema porque teve o edital que foi publicado no governo anterior homologado em junho de 2018 salvo me engano posso não tem problema nenhum no governo pimentel eu não tenho problema nenhum em fazer essa essa ponderação porque normalmente quando eu falo governo pimentel aqui eu sou normalmente uma pãe então mas tudo bem o governo né o governo anterior e como não se conseguiria nomear todo mundo né durante 2018 a gente continuou fazendo essas nomeações durante 2019 2020 2021 e conforme eu já disse na última audiência acredito que essas últimas levas de 5 mil nomeações todos aqueles aprovados dentro do número de vagas do concurso de 2017 e até aqueles que estão para além do número de vagas a gente tem demanda nós vamos fazer a nomeação como tiveram infelizmente muitas das vagas desse concurso de 2017 não tivemos candidatos aprovados ou todos que foram aprovados já foram chamados não assumiram o posto a gente tem professor convocado teve-se a necessidade de novo concurso que foi esse publicado no dia de hoje com nomeações como eu já falei que já devem ocorrer por volta do mês de fevereiro março do ano que vem se a gente tiver nenhum tipo de intercorrência tá bom obrigado Fernando olha só eu queria fazer mais alguns encaminhamentos Fernanda você poderia agendar com o secretário ou secretária de junta uma reunião do SINJUT e do SINDESP para tratar diretamente com vocês a questão do edital esse é um pedido para que terminada essa audiência a gente possa fazer uma reunião específica do SINDESP e do SINJUT com o governo com a Secretaria de Educação e a a Giovanna e a Amir vão pós três entidades com a Secretaria para discutir essa situação do concurso do edital queria fazer esse primeiro pedido o segundo a questão de encaminhamento essa discussão então eu queria fazer a solicitação que você levasse eu apresentei são São três PLs. Você levasse as tratativas ao governo e nos desse uma devolutiva da posição do governo, porque acho que isso é importante para a forma como a categoria vai organizar a luta pela tramitação desses projetos, se vai resolver sem a tramitação desses projetos, que a questão da extensão não traz despesa. A extensão é uma organização da carreira. Em si, a extensão, por si, não traz despesa, mas para uma posição do governo em relação a essas três pautas, que estão no âmbito de um processo mais direto de resolução. E a questão da hora de planejamento e estudo, se pudéssemos fazer essas tratativas nos próximos 30 dias para apresentar possibilidades, acho que seria um grande avanço se conseguíssemos ir avançando na discussão de tempo de estudo. Temos que sentar. Tendo disposição, temos que sentar e temos que fazer construções para ir alcançar. Citei várias vezes o acordo de 2015, e sempre cito o acordo de 2015, que foi da gestão do governador Fernando Pimentel. Em 2015, a secretária era a atual deputada Macaia Varisto. Esse acordo foi estruturante para nós. Esse acordo também previu 15 mil nomeações por ano. Foi desse acordo. Em 2015, foi pactuado um processo de médio prazo, que não foi só imediato. E foi um processo de negociação importante. Nós destravamos uma questão de carreira daquelas pessoas de 2000... Eu não me lembro da data, gente, mas não sei se foi de 2008, que eles tinham um impeditivo de carreira... Estava travada a carreira na promoção, nós conseguimos fazer uma transição. Então, às vezes, você tem situações em que você faz transições, em que você faz uma organização que vai conseguindo resolver os problemas. Então, aquele processo foi estruturante para nós. Em 2014, tinha em cada cantinho da cidade administrativa os montes, aos montes, pastas de aposentadoria, que não eram encaminhadas. E, por isso, nós tivemos, de 2015 para frente, a publicação de milhares de aposentadorias, que gerou um passivo de férias-prêmio mesmo. Mas que bom que teve um processo de diminuição dos montes de pasta de aposentadoria que existiam porque as pessoas não conseguiam a publicação, nem as publicações básicas. E isso destravou muito o cargo que estava esperando, não era vago, porque não tinha a situação da publicação da aposentadoria. E, de 2015 a 2018, também tivemos vários cargos que estavam não liberados para as pessoas que estavam em via de aposentar, mas o cargo seria vago. Esses cargos passaram a ser liberados para as nomeações. Então, olha só, gente, eu citei vários exemplos daqueles que eu lembro de cabeça, na perspectiva de um processo de negociação. Então, eu queria esses encaminhamentos. Só um último encaminhamento, a questão do assédio. Acho que nós vamos assumir essa batalha aqui pela Comissão de Educação, para que a gente faça um enfrentamento mais estrutural. Vamos pensar o que fazer, depois a gente apresenta, apresenta para a secretaria, apresenta para os sindicatos, como é que nós vamos organizar essa discussão aqui, vamos puxar para nós, porque a situação, de fato, está muito, muito grave e ela é adoecedora. Pela ordem, deputada Macaia Varesto. Não, pela ordem, só para lembrar que esse passivo em relação à aposentadoria não é provocado quando se publica a aposentadoria, porque isso já era direito dos servidores. Esse passivo se faz quando você requer a sua aposentadoria, ela é concedida, mas não é publicada. Então, esse passivo foi herdado, é preciso dizer isso. Então, a publicação da aposentadoria, ela precisa ser concedida. Inclusive, também, gente, porque é um outro debate, aí eu vou dizer, porque secretário de Educação tem que brigar muito, inclusive com secretário da Fazenda. Por quê? Porque eles querem deixar as pessoas na conta do orçamento da educação. Então, isso é uma questão. Então, publicar a aposentadoria faz com que você saia do orçamento da educação e libere o orçamento da educação. Isso não é um debate simples, mas é preciso a gente dizer isso. Toda vez que o governo começa a deixar os pacotos de aposentadoria empilharem, é o passivo sendo criado, fisicamente, ele está sendo criado. Então, só para a gente lembrar disso, mas eu acho que o que é mais importante é ter uma disciplina. É uma rotina. É uma rotina, é isso, uma rotina, de sentar, discutir, negociar, mas aqui, negociar e fazer, concretizar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, olha só, esses encaminhamentos, nós podemos... A questão de você verificar uma reunião com a Secretaria de Educação... É dia 14. A Secretaria de Educação, com o Sindesp, com o Sindyut e com a Amir, para a questão do edital. Eu acho que precisaria de uma discussão mais aprofundada para ver as resoluções em relação a isso. Então, você pede para a gente. A questão de um terço de atividade. Então, nós vamos ver aí nos próximos 30 dias para construir as primeiras medidas em relação a isso. Pode ser? Pode. Deputada, só para poder... A gente alinhar a expectativa, de alguma forma. Sobre esse segundo ponto, a gente marca a primeira... Sobre a questão da carga horária, da atividade, a gente marca a primeira reunião, mas não acredito que solução, encaminhamento final, nós não vamos ter em 30 dias. Mas, com certeza, uma reunião para a gente sentar e discutir, em 30 dias, a gente vai se esforçar nesse sentido. Mas eu não vou me comprometer com uma coisa que eu tenho quase uma probabilidade certa, que a gente não vai conseguir esgotar as possibilidades em 30 dias. Está bem. Mas, então, o compromisso de já iniciarmos as discussões internas, imediatamente. Aí você leva o imediatamente para ver a agenda do imediatamente. Está bem? Então, acho que esses primeiros encaminhamentos... Não, não, gente, não é não. A gente está no poder legislativo, a gente está em uma comissão que faz devolutivas, que acompanha processos, que tem requerimentos, que tem projetos de lei. Quando a gente chama a responsabilidade para a gente, a gente está se comprometendo com a agenda. É claro que a gente não substituiu o governador. Então, todas as perguntas que eu recebo e o piso, a minha vontade é pegá-las e encaminhar para o governador. Porque o governador é o governador do Estado para cumprir a Constituição do Estado e encaminhar as proposições para cá. Nós fazemos a cobrança, a fiscalização, as proposições, as audiências, não damos paz para o governo, vamos dizer assim. A gente não arrefece na luta em defesa da educação, só vê a agenda de trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Então, esses encaminhamentos, eu quero chamar para a gente finalizar o João Lincoln de Almeida, que eu vou finalizar com uma pauta positiva. Aliás, esta audiência é um momento importante para a gente. É tirar da invisibilidade a vida de cada pessoa que está dentro da escola e mostrar para a sociedade. Então, nós estamos fazendo essa agenda. Próximo dia 7, nós vamos fazer a discussão da carreira. É uma próxima quarta-feira, às 9h30 também. Nós vamos discutir a política de valorização pela carreira, que ela é essencial. E na quarta-feira seguinte, que é dia 14, é a nossa audiência sobre a situação dos aposentados da rede estadual, também às 9h30. Então, nós estamos com uma agendinha de lutas que são as próximas que nós teremos. Está bem? Se o senhor quiser, onde o senhor quiser falar, se quiser aqui, se quiser na tribuna, fique à vontade. Por favor. Deputada, só um ponto para a gente conseguir fazer um bom encaminhamento da nossa reunião sobre edital. Eu vou me comprometer aqui a gente encontrar uma agenda. E aí eu já peço que os três atores envolvidos já apresentem os questionamentos, já levem, tentem antecipar isso, para que a gente tenha uma reunião mais produtiva, porque apresentar na hora, fazer a discussão na hora... Então, assim, quanto antes já ter esses questionamentos, já encaminhar para a gente, a gente fazer, eu vou pedir para a gente tentar fazer essa agenda junto com a Secretaria de Junta, que é responsável por essa relação sindical. Está bem. Aí nós vamos, fica essa sugestão, mas eu só vou pedir que você seja marcado muito rápido, porque o tempo vai consolidando. Aí eu vou ser uma intrometida e vou fazer uma sugestão de que as três entidades sindicais possam atuar juntas. Porque quando... Aí é a tática de negociação, que a gente aprende nos cursos do Diese. Quando você recebe três documentos, a fragmentação fortalece o patrão, de modo que ele vai escolher sobre o que conversar primeiro. É tática. Começa por um sindicato mostrando um desprestígio com o outro. Aí ficam os três sindicatos, um disputando quem vai ser o primeiro, porque aí você precisa dar uma devolutiva fragmentada. Então, isso é tática de negociação. Eu sei porque eu já compus mesa de negociação boa parte da minha jornada de lutas. E existem táticas dos dois lados. Quando a gente não vai com as nossas, o lado de lá tem as deles na negociação. Então, se puder construir um processo juntos e apresentar a mesma discussão, no que converge, no que diverge trata separado. Mas eu não entendi que tem divergência. Eu entendi que tem uma grande unidade aqui. E, quando a gente constrói unidades, a gente sai muito mais forte de qualquer processo. E o que nós estamos precisando é de se fortalecer para não deixar em paz ninguém que atormente a nossa profissão e a nossa escola. Então, vou ser intromitida. Deixar essa sugestão de encaminhamento aí. Sigam, se quiserem, que a gente não tem gerência na organização sindical, mas é uma sugestão. Está bem? João, por favor. E, como o João, a gente vai... Quando o João terminar, a gente vai encerrar aqui. Eu quero convidá-las para a gente fazer um registro coletivo aqui, todo mundo junto, dessa importante audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. João, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Beatriz Siqueira, deputada Macaé. Eu vou me apresentar. Eu sou filho do coronel Manuel José de Almeida e de Márcia Almeida, os fundadores da Escolas Caio Martins Fucam. Como é do conhecimento de vocês, ela esteve durante muito tempo com a corda no pescoço para ser extinta. Como que nós podemos imaginar que uma obra que tinha 76 anos de existência, que só pregou o bem, só fez a educação para aquelas famílias mais necessitadas, nas áreas de maior necessidade do apoio do Estado em Minas Gerais, fosse simplesmente extinta num decreto. Mas aqui eu estou hoje, deputada, para fazer uma palavra que se chama gratidão. Gratidão é uma coisa que a gente tem que ter na vida e tem que ter o reconhecimento. Por quê? Se não fosse o trabalho desenvolvido pela deputada Beatriz Serqueira e aqui, das outras deputadas, membras dessa comissão, essa obra nunca teria o sucesso que teve na votação de hoje cedo, que é a sua continuidade, o seu trabalho para sempre. Eu peço desculpas, porque quando eu falo de Caio Martins, eu me emociono muito. Então, é uma obra que eu nasci com meus pais e vivi com ela e me coloquei, junto com os ex-alunos, que são os outros grandes vitoriosos dessa nossa luta. E por que eles são os vitoriosos? Porque também neles tem uma palavra chamada gratidão. Gratidão com a obra que teve com eles o acolhimento quando eles mais precisavam no início da sua vida. E hoje, eles fizeram a bandeira, a bandeira da Flor de Lis, que foi empenhada, levantada pela deputada Beatriz Serqueira e demais parlamentares. Mas, atrás dessa bandeira, estava toda uma quantidade que chega a mais de 80 mil alunos que pregavam a continuidade da Caio Martins. E por que eles falavam isso? Porque hoje eles são gente de bem, são gente que estão prestando serviços para a sociedade e viram que Caio Martins não pode ser fechada. Por que não pode? Porque ela só fez o bem para quem precisava. E quantas crianças que existem na nossa sociedade que ainda precisam dos abraços e do cobertor de uma instituição como a Fundação Caio Martins. Então, eu agradeço. A palavra que eu tenho da família Almeida, deputada, é gratidão. Gratidão do fundo do coração que levam aqui a todos vocês presentes, que nunca se pode pensar em fechar escolas. Meu Deus do céu, nunca. Escolas têm que ser aperfeiçoadas, modernizadas, ampliadas, porque nós temos em Minas Gerais muitas crianças que precisam do nosso abraço e do nosso acolhimento. E aqui a gente vê que, num parlamento mineiro, numa comissão específica, como que foi a luta para a preservação de uma escola. Mas nunca perdemos a esperança. E sim, tínhamos em mente que quando você tem as boas intenções, você está pensando positivamente para a coletividade, você vai ser sempre um vencedor. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, amiga. Estamos juntas. Estamos juntas. Essa é uma comissão que defende a educação. Então, a nossa alma está mais leve, o coração está mais acolhido, porque, em vários momentos, acho que nós chegamos a ver que nós perderíamos. Mas, vendo uma realidade bem difícil, nós não desistimos. Então, é isso. É isso, gente. Estamos aqui para fazer isso, para defender a educação. Incansavelmente, pelo tempo necessário. E eu costumo dizer, e quando a gente cansar, a gente continua mesmo que cansar, porque a gente tem o direito de cansar, mas a gente continua mesmo que cansado, estamos juntos. Foi um aprendizado para a Assembleia, para a Comissão de Educação, vou dizer para mim, fazer esse processo de luta com todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratora da ata, convida para a nossa próxima discussão, que será no dia 7 de junho, sobre carreira, valorização da carreira, dos profissionais da educação da rede estadual, e encerra os trabalhos. Uma boa tarde. Agora, vem todo mundo para cá para a gente tirar uma foto. Vem todo mundo para cá. Senta aqui, João. É a foto do sem almoço.